Pessoal, você é suficiente? Fica feio não? Não. Fica feio. Falar para você, vai aparecer você daqui para cima. Daquilo, o peito, né? Como? Começou já? Começou aqui, então. Fica só... Apertar aqui. A gente vai ver. Fica feio. Fica feio. Oi, oi. Testando, oi. Bom dia. Flamengo, CNB. Testando. Testando. Vamos começar a começar a separar. Fala, galera. Bom dia a todos vocês. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos à minha aula. Mais uma aula do CHM. Uma aula de história geral hoje. Professor Wellington Pestana. Olha só que maravilha. Começar o dia com uma aula de história. Melhor que isso. Gente, veja só. O que nós iremos estudar hoje, né? É a civilização persa. Tá? Quem sabe, se der tempo, nós iremos começar a falar um pouquinho sobre Grécia. Tá? Mas o tema da aula mesmo é a civilização persa. Tudo bem? Bom, gente. Veja só. A primeira coisa que vocês têm que saber. Isso daqui é um tema com uma baixa incidência no ENEM. Eu mesmo não me recordo o ENEM que tenha caído com a questão sobre Pérsia. Na verdade, esse tema, o oriente próximo, né? Como nós estudamos, ele é um tema que ele tem um pouquinho, que ele cai um pouco no ENEM, né? Geralmente, quando cai a antiguidade no ENEM, vem a famosa antiguidade clássica, né? Que é a que nós estudaremos com atenção muito maior, que é a antiguidade grega e romana, que foi que moldou o nosso mundo. Nós temos muitas heranças desse mundo greco-romano, né? A democracia ateniense nos influenciou, o senado romano, né? A república, as leis criadas em Roma, as olimpíadas criadas na Grécia. Então, veja só, o nosso mundo é moldado a partir desse mundo clássico. No entanto, nós não nos devemos esquecer que a antiguidade oriental, que está ali situada na região do Oriente Médio, também influenciou o nosso mundo. É só nós nos lembrarmos que aconteceu as famosas guerras médicas entre os persas e os gregos. Então, de uma forma ou de outra, nós fomos, sim, influenciados por esses povos aqui. É claro que quando você assiste a algum filme, você vê lá 300, por exemplo. É um filme muito legal de se assistir, mas eles demonizam, né? Se vocês se lembrarem, olha como eles colocam os soldados persas, né? Que os soldados persas eram um povo do submundo, é totalmente diferente, né? O pessoal que mexia com magia. Só que, na realidade, não era bem assim, tá, gente? A região ali da Pérsia, que hoje é o atual Irã, tá? Onde é o Irã hoje, um dia foi o Império Persa, tá? Inclusive, os iranianos se consideram descendentes diretíssimos dos persas, né? E com razão, porque o local que eles habitam hoje, aquela região ali do Oriente Médio, próximo do Iraque, próximo de Israel, é uma região em que, lá no passado, foi o Império Persa. Então, portanto, os iranianos, hoje em dia, são descendentes diretos desse Império Persa aí. Bom, vamos estudar um pouquinho então, vamos entender como é que se deu a formação dessa civilização persa. Veja só, gente, estima-se que, por volta do ano 6 mil antes de Cristo, já haviam populações habitando aquela região ali, próximo à região onde hoje é o Irã, tá? Só que, de fato, a povoação mesmo dos persas e dos demais povos que ali viviam se deu de um contingente muito maior por volta do ano 2000 antes de Cristo, tá? E veja só, antes dos persas, antes do Império Persa ter se tornado, esse Império Grandioso que ele se tornou, né? Que influenciou ali a Antiguidade Oriental, ele convivia com outros povos, só que eu acabei destacando um outro povo aqui, em que por muito tempo até comandou a região onde os persas viviam, que é o povo dos Medos, tá? Gente, os Medos comandavam a região ali da Pérsia, do atual Irã, e por muito tempo os persas foram subjugados por eles, tá? Então, portanto, só para nós nos localizarmos aqui, aproveita que você está na internet, joga no Google aí, mapa do Irã, vocês virão ver aonde que a Pérsia se localizava, tá? Então, nós nos localizamos no Planalto do atual Irã, o desenvolvimento da civilização, de fato, começa por volta do ano 2000 antes de Cristo, tá? Outra coisa importante, a região persa ali, ela tem uma baixa fertilidade do solo, tá? Não é uma região rica em recursos minerais, uma região muito montanhosa, com muitos desertos, tá? E você deve talvez se perguntando, poxa, professor, então como que essa região se tornou tão poderosa, formou um Império? Vamos entender isso agora, tá? Como eu disse para vocês, os Medos dominavam essa região por muito tempo, até que houve ali um problema na sucessão dos reis, dos Medos, né? Do governante que ficaria no poder pelos Medos, tá? E o persa vai se aproveitar desse problema político. Quem é esse persa que se aproveita desse problema político? Ele ficou conhecido como Ciro I, tá? O chamado O Grande, também conhecido pelos persas como O Pai, tá? Gente, Ciro I, no ano de 559 antes de Cristo, funda a dinastia persa, na verdade ele funda a dinastia dos Aquemênitas, tá? Ele funda a dinastia dos Aquemênitas, que ele aplicava o poder por séculos. Então, de fato, a história persa que nós iremos mudar agora para a nossa aula, ela começa no ano de 559 antes de Cristo com Ciro. Ele se tornou grande, obviamente, depois, pelas conquistas militares que ele irá proporcionar. E aí, veja só, gente, existe uma coisa muito interessante no governo do Ciro I e do Império Persa. O Ciro I, ele inaugura, talvez, o que hoje em dia nós conhecemos com uma certa diplomacia política, né? Porque, veja só, o que o Ciro I faz? Ele se torna muito poderoso. Os Medos, agora, serão subordinados aos persas, tá? Através da dinastia dos Aquemênitas. Gente, dinastia é quando uma família fica no poder por muito tempo, assim como foi os bombons lá na França, né? Enfim, mas aprendemos isso daí com mais detalhes. E o Ciro, ele desempenhou uma conquista militar muito forte. Só que o que marcou o governo do Ciro foi uma tolerância política e religiosa. Veja só, era muito comum esses povos da antiguidade, quando conquistavam o território, eles adexarem você e você teria que ficar e sobreviver e viver a partir da forma que eles quisessem. Teria que praticar a religião deles, teria que pagar altíssimos impostos. Enfim, você ficaria subordinado àquela região que conquistou você. Sempre foi assim na história da humanidade. No entanto, todavia, no Império Persa, com o Ciro I, o Ciro teve uma característica muito importante do seu governo, que foi a tolerância política e religiosa, tá? Então, vamos supor que o Ciro, tá? Vamos supor que a Pérsia é aqui em Cariacica e conquista Viana. O Ciro faria o seguinte, ó, conquistei você, eu te venci, mas você pode continuar praticando a sua religião adorando o seu Deus ou os seus deuses, tá? Você pode continuar com a sua autonomia política, porque o Ciro fazia alianças com a nobreza local, tá? Olha só que 300 pessoas, mas o que ele ganhava com isso? Ora, gente, o que ele ganhava? Além de dominar esse território, que agora será de domínio persa, quando ele não sufoca aquela região, quando ele tem uma tolerância religiosa, política, ele permite que o povo continue vivendo e não se torne uma espécie de governante que, enfim, explore aquele povo, ele cria naquele povo um respeito. Então, será muito mais difícil aquele povo fazer uma revolta contra o Império Persa do que, por exemplo, se o Ciro dominasse e tornasse todo mundo escravo e assim por diante. Então, veja só, essa tolerância política e religiosa foi muito importante para a manutenção do Império Persa, inclusive a religião da Persa, né? Eu vou falar no finalzinho da aula aqui, o Zoroastrismo, né? Era uma religião que se parece muito ao Cristianismo hoje em dia, né? Eles acreditavam que tinham dignidades do bem e do mal e o que você fazia na Terra, as suas ações aqui na Terra, determinava se o bem ou o mal iria triunfar. Então, se você fosse uma pessoa bondosa e praticasse boas ações aqui na Terra, a chance do bem triunfar seria muito maior. E eles acreditavam que esse governante, esse rei, ele era como se fosse um deus, ou melhor, ele era o representante maior desse bem da religião que os persas acreditavam. Mas o finalzinho falou um pouquinho mais sobre religião. Bom, gente, veja só. Então, basicamente, o Ciro primeiro fez isso, tá? Ele conquistou uma série de poças, onde hoje é a Síria, Babilônia, aquela região do entorno todinha ali, onde hoje mais ou menos ficou o Iraque, naquela época quando existiu o Iraque, tudo foi conquistado. Ele chegou quase na Grécia, né? Na região ali da Ásia Menor, tá? Bom, o Ciro vem a falecer em batalha em ano de 522, tá? E, veja só, quem assume o governo é Cranvizes I, o seu filho, tá? O filho do Ciro I, o Cranvizes I, que ficou de 529 em 522, ele tem uma característica um pouco diferente do seu pai. Primeira coisa, ele continuou com o expansionismo do pai dele. Ele continuou conquistando regiões com destaque para a conquista do Egito. Ele conquistou o Egito, tá? Dovidou que a região do Egito por completo. Então, ele continuou com a expansão do Império Persa, conquista o Egito. Só que o Cranvizes I, ele tem diferença em relação ao seu pai. Por exemplo, ele não tinha essa tolerância política e religiosa que o pai dele tanto desenvolveu, tá? Inclusive, ele tinha até um histórico de humilhar os seus adversários quando ele vencia, né? Quando ele invadiu o Egito e depois o último faraó que estava no poder, ele fez uma cena de humilhação colocando a filha do faraó para desfilar perto dele, colocando o filho dele todo amarrado com correntes, né? Com um negócio passado na boca do filho dele para poder humilhar o faraó, tá? Então, o Cranvizes I, ele tem uma característica diferente do seu pai. É tanto que ele foi conhecido pelos persas como Odéspota, tá? Ele era conhecido como Odéspota. Ciciro I foi conhecido como O Grande pelos seus próprios inimigos e O Pai pelos persas, os persas consideravam Cranvizes I Odéspota. Por ser um sujeito muito poderoso, que não tinha característica de tolerância política e religiosa, tá? Se você trouxer para os dias de hoje, o Irã meio que se tornou uma coisa como essa, né? Após a revolução iraniana lá de 79, uma minoria chiíta está governando o poder, tem tolerância no Irã e no Irã. Um dia, o Irã nem sempre foi assim, né? Antes dessa revolução iraniana, o Irã tinha uma outra característica do verde, que as mulheres poderiam ir à universidade, né? Mas depois da revolução iraniana, a revolução conservadora, chiíta, né? Fez com que o Irã retrocedesse no tempo. O Ed Oswald, o historiador, ele diz o seguinte, que desde a revolução francesa, a única revolução pós a francesa que não teve nenhum caráter de avanço no tempo foi a revolução iraniana de 1979, né? Bom, mas vocês vão estudar isso em atualidades. Gente, basicamente, vocês precisam saber de Campinas I, é isso daqui. Vamos falar agora do outro governante, que tem uma importância muito grande para a nossa aula, junto com o Ciro, que é o Dario I, tá? Dario I ficou do ano 512 a 484, tá? O Campinas ficou muito pouco tempo no poder, ele deixou os sucessores, tá? A elite política teve que chegar a um consenso e acabar escolhendo Dario I o primeiro para ser o governante da Pérsia, tá? Gente, veja só, esse camarada aqui levou o Império Pérsia ao apogeu. Se vocês estavam achando que o Ciro teve um governo bacana, o dele, sim, superou, tá? Ele leva o Império Pérsia ao seu apogeu, tá? Ele toma atitudes que foram atitudes únicas na Antiguidade, como, por exemplo, ele criou, não sei se estávamos bem dizer aqui, houve a criação do Dario, tá, gente? Na letra F é mesmo, aqui é um C, ó, Dario. O Dario foi a moeda unificada que o Dario conseguiu criar. Então, veja só, nesse mundo antigo o cara conseguiu unificar a moeda. Isso parece, assim, ser um pouco louco, né? Porque quando a gente estuda lá na frente à Idade Moderna, no processo de formação das monarquias nacionais, Portugal, França, né, Inglaterra, foi preciso fazer a unificação de pesos, de medidas, de moedas. E lá no passado, o Império Pérsia já fez isso. Os caras foram exemplos, gente, tá? E aí, veja só, quando nós estamos estudando, como disse o Inglaterra, a gente não dá muita atenção pra essa Antiguidade Oriental aqui. A gente nem estuda muito na escola, né? Até com um certo preconceito. Mas, veja como que os caras eram evoluídos, como que eles eram desenvolvidos. Até quando você vê eles como os feitos, né? Isso não, tá? Gente, aquela região do Oriente Médio ali sempre teve como característica, os caras sempre tiveram desenvolvimento em matemática, em astronomia. Enfim, os caras eram muito inteligentes mesmo. Então, ele teve o apogeu do Império, ele continuou com as conquistas. Isso vai custar um pouco caro pra ele também, vou falar a verdade. Ele fez um reforço na diplomacia, um pouco parecido com o Ciro I, nessa questão de tolerância, tá? Outra coisa importante, o Império Persa ficou muito grande. Ele chegou a conclusão, seria interessante você fazer a divisão desse Império Persa, tá? Então, ele dividiu esse Império Persa em satrápias, tá? O que é uma satrápia? É como se fosse um estado. Ele dividiu em 20 províncias, tá? Como se ele tivesse pegado o Império Persa em alguns estados brasileiros. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Pernambuco, né? Ele fez isso. Ele dividiu em satrápias. Cada satrápia dessa, eram 20, havia um sátrapa, os sátrapas que eram governantes desse local, tá? Que tinha muito poder, mas deveria pagar impostos para o Dário I, para a manutenção do Império Persa. Então, percebe que é muito parecido com os estados brasileiros hoje. O estado paga imposto para a União, e assim por diante, e assim funciona, tá, gente? É só vocês fazerem essa assimilação que vocês entendem bem, tá? É óbvio que havia um medo desses sátrapas, que são os governantes das satrápias. Pensa na satrápia, gente, tá? Que nome chato. Pensa como se fosse um estado, tá? Esse governador da satrápia, é claro que havia um medo desse cara se tornar muito poderoso, sei lá, tentar dar um golpe, alguma coisa assim. É por isso que o Dário I criou uma espécie do que ele chamava de olhos e ouvidos do rei, né? Em que eles ficavam vigiando, se tivesse algum problema, os caras procuravam mesmo. Ó, o governante tá conspirando contra você, e aí não ficava bonito pra esse outro cara, não. Tá? Outra coisa. Vocês talvez estejam pensando, Pessoa, você falou que a religião é muito montanhosa, até é cética. Como que esses caras sobreviviam? Eles plantavam o quê? Veja só, gente, eles sobreviviam muito de impostos cobrados do povo e de quem eles dominavam. Eles tinham uma tolerância, mas eles cobravam muitos impostos, tá? E eles também são muito famosos por tecidos, pelos tapetes. Você vê algum filme que retrata isso lá na peça, lá no Irana, o pessoal usa muito aquelas roupas, então eles faziam esse comércio desde sempre. E a região era muito comercial, tá, gente? Eles faziam muito comércio, um comércio muito intenso. Até porque os peças ficaram muito famosos pela criação de estradas, tá? Gente, estima-se que o Dário criou uma estrada que tinha mais de dois mil quilômetros de comprimento, tá? E que os caras conseguiam percorrer ela em uma semana mais ou menos. Aí você fala, por alguma semana? Tô falando anos e anos e todos, né, gente? Antes de Cristo. É... Então, veja só. Houve a criação de impostos para manter o Império Pensa. Estradas que foram desenvolvidas. E eles tinham um eficiente sistema de correio, né? Fica aí o exemplo aí do correio brasileiro. O correio dos caras era extremamente eficiente. Por quê? Como é que funcionava? Ah, eu preciso levar uma correspondência de Persepolis, que era uma cidade satélite ali, a Susa, que era uma cidade vizinha. E eu preciso chegar logo. Sabe o que ele fazia? O mensageiro, ele levava essa mensagem a cavalo e ele ia a cavalo. A cada 25 quilômetros que ele galgava com esse cavalo, havia um posto em que trocava, entregava para esse outro mensageiro que pegava um cavalo descansado e continuava a viagem, né? E isso fez que o sistema de estradas e de correios do Império Pensa fosse extremamente eficiente, tá? Então, gente, veja o tanto de coisa importante que esse governador de Milidade primeiro acabou fazendo, né? A sua correia, a criação das satrapas, né? Que são uma espécie de estado para tornar mais fácil a administração, os impostos, as estradas, os correios, tá? Só que, como eu falei para vocês, ele continua expandindo o Império Pensa. E, em uma dessas expansões, ele acabou se envolvendo nas famosas Guerras Médicas. Mas, por que Guerras Médicas? Os caras enfrentaram médicos, enfermeiros? Não. Se chama Guerras Médicas porque os persas são conhecidos como povo médio-persa, tá? Por isso, Guerras Médicas. Essas Guerras Médicas foi entre o Império Pensa e a Grécia. Estão esperando a Grécia? Está pegando, Diego? Ficou fora? Ficou fora? Ficou fora. Ficou fora? Ficou. Guerras Médicas também? Ficou fora? Não, guerra não. Se você quiser... ... ... Oi? Não, não, eu não vou usar mais nada. Aqui dá pra eles verem, não dá? Grécia e Persa. Bom, gente, as guerras médicas que eu vou falar pra vocês quando eu explicar a Grécia, que é melhor pra gente explicar, foi guerra, vou resumir pra vocês aqui, entre os Persas e entre os gregos, tá? Enfim, foram guerras muito importantes em que os Persas ganharam algumas batalhas, só que no final de tudo eles perderam, tá? O Dario I começa, ele é morto em uma das batalhas, né? Ele perde uma das batalhas e o filho dele, quem é o filho dele? Vocês viram o filme presente. Quem é o filho do Dario I? Rodrigo Santoro, né? Ele é o Xerxes. Tem o Xerxes I, depois tem o Xerxes II. Eles também serão derrotados pelos gregos, tá? Ah, professor, foi a derrota para os gregos que os Persas deixam de eles ir? Não, não, demorou muito tempo ainda pra eles deixarem de resistir. Quem vence, assim, os Persas de fato, foi o Alexandre da Macedônia. Ele vai invadir, então, os Persas e irá vencê-los de fato, tá? Depois, uma sucessão de outros povos vai vencendo, vencendo, vencendo. Eles vão resistindo ao seu plano como passar do tempo é tanto que como eu disse a vocês. Hoje em dia, o Irã, se não me falha a demora, gente, até 1937 se chamava Pérsia, né? O que é uma pena, né? Assim como Constantinopla virou Istambul, né? Lá na Turquia. Deixou de ser Pérsia e se tornou Irã, tá? Bom, gente, pra nós encerrarmos aqui de uma vez por todas, vale destacar quem, professor, quem é a elite desse Império Pérsia? A elite fica restrita a obviamente o governante com o Calandari, com o Cambyses, né? O Ciro, eles estão no topo da pirâmide, né? Junto com os guerreiros militares, junto com esses governantes aqui das satrápias, tá? Junto com o sacerdote, lembrando vocês que o sacerdote é muito importante nesse mundo antigo, tá? E a mobilidade social, gente, eu vou dizer inexistente, né? Vai que alguém conseguiu subir na pirâmide, mas era muito difícil de acontecer, tá? É... Religião. Falando de religião, eu disse a vocês, né? Eles têm uma religião famosa, criada lá pelo Zaratrusta, né? O Zoroastrismo, em que tem uma concepção de mundo muito próxima do cristianismo, tem a tal visão de Messias, que o Messias voltaria para salvá-los, né? E que tem uma dualidade de mundo, que tem uma entidade do bem e uma entidade do mal, que vem constantemente no trânsito entre si, e a sua ação no mundo determina quem vence. Se você é uma pessoa bondosa, de bom coração no mundo, a entidade do bem vencerá do mal. Mas, se o mundo estiver contaminado, as pessoas estiverem cometendo crimes e outras coisas mais, a entidade do mal vence, né? do bem. E eles acreditavam que o governante, ele era o representante máximo do bem dessa entidade aí, tá? Economia, eu falei pra vocês, eles viviam uma base de artesanato, de conquista de outros povos, tá? E assim se fez o Império Persa. Tudo bem aí, Diego? Tranquilo? Show de bola! Gente, vocês fiquem tranquilos, isso daqui é uma questão que cai muito pouco no Enem, tá? Mas nós temos sim que ter uma visão geral sobre isso. Tranquilo? Vou falar, deixa eu ver como tem o seu tempo. 70 minutos. 15 minutos? Dá pra começarmos a falar um pouquinho. Dá pra começarmos a falar um pouquinho sobre Grécia. Vamos falar um pouquinho de Grécia? Vamos lá. se alguém quer tirar um print ou alguma coisa, dá um termo aí pra você. Tirou já. Posso apagar? Gente, vamos falar um pouquinho sobre a Antiguidade Clássica. Aí, o Leandro. Tem o que falar? Descópio. Abrir? É. Até o início da torceira. E até o final da palma. Até aqui? É. Ah, então agora você aumentou pra lá e diminuiu aqui. Deixa eu colocar aqui pra lá. Até aqui mais ou menos. E aqui até? Mais ou menos. Hã? Um pouco mais? É, sim. Tá bom. Gente, vamos falar um pouquinho de Antiguidade Clássica? Veja só. Vamos falar de Grécia e Roma, né? Obviamente não dá pra falar de Roma hoje, mas a gente começa falando sobre a Grécia, tá? Sobre os gregos. Veja só, gente. Quando fala do mundo antigo, a Antiguidade Clássica, né? Que é a que nos interessa mais, que está mais próximo da gente. Deixa eu estar falando um pouquinho pra vocês, né? Nós temos muita herança desse mundo aqui, gente. Hoje em dia nós temos uma democracia que provém de Atenas. Você fala, ah, professor, mas a democracia ateniense é muito diferente da que tem hoje em dia. Sim, é diferente mesmo. Ela excluía pessoas, né? Mas se você for pensar, a democracia hoje em dia também exclui pessoas, né? Se é um estrangeiro e não tem nacionalidade brasileira, não é naturalizado, você não vota, né? Você cometeu crime e está cumprindo pena, você não vota. Então, veja só. Na visão dos gregos atenienses, o que eles faziam lá em Atenas, em que só vota filho de pai e mãe ateniense, maior de idade, na visão deles eles estavam certos. Quem é cidadão vota, né? E você tinha Esparta, que é totalmente diferente, né? Esparta era oligárquica, né? Mas é só um exemplo pra vocês das Olimpíadas, né? Nós teríamos Olimpíadas esse ano, mas, infelizmente, por conta do coronavírus aí não teremos mais, assim como várias outras coisas, né? As Olimpíadas foram criadas na Grécia, gente, para adorar os deuses do Olimpo, né? Se chamou Olimpíadas porque era de escutar na cidade de Olímpia, né? Os caras ficam bem criativos, né? Mas, enfim. Vai pra Roma aí. Poxa, a Roma criou a República, gente. A Respública, né? A coisa pública, tá? Roma criou as leis escritas lá, a Lei das Doze Tavos. Mas, enfim, gente, são civilizações que deixaram uma herança enorme pra gente. Aí, depois, se quiser falar de Renascimento artístico, cultural e científico, aonde que começou o Renascimento artístico e cultural esse dia do século XIV? Com grandes nomes da humanidade, como Leonardo da Vinci, né? Michelangelo? Itália, tá? Então, essa atividade clássica é muito importante pra gente. Quando se fala de atividade no Enem, geralmente, o que cai é a atividade clássica mesmo. Por exemplo, vez ou outra tem uma questãozinha de Grécia, de Roma, né? E, claro, que eu vou destacar pra vocês os temas que são mais relevantes, né? Porque, por exemplo, quando você fala de Grécia, Grécia é dividida em período pré-omérico, período homérico, período arcaico, período clássico, né? Período helenístico. Claro que eu vou destacar pra vocês o que tem mais importância na nossa aula, né? Vocês, por exemplo, já viram lá a civilização de Micenas, né? Vocês já estudaram sobre a civilização de Micenas na aula de vocês aqui presencial. Então, eu vou começar falando pra vocês hoje de Grécia, o mundo grego. Eu vou começar falando pra vocês de Grécia, mas destacando pra vocês sobre o período homérico, tá? Deixa eu destacar aqui, eu coloco até aqui perto, né? Vamos começar aqui falando pra vocês sobre o período homérico, né? O período pré-omérico, gente, é aquele período ali da civilização de Micenas, de Creta, né? Vem o período homérico, depois vem o período arcaico. Professor, por que o período homérico, né? Porque foi um poeta, Homero, um poeta cego aí, o porcinho era uma cego. Tem relação com ele não, né? Não, talvez o Homero era uma cego. Tem relação com ele, né? E aí, veja só, gente, esse período aqui da história grega, ele desperta... Veja só, não tem muitas comprovações que isso daqui exatamente aconteceu, tá? Porque, veja só, quem era o Homero? Um poeta cego. O cara era cego e relatou, inaugurou a literatura ocidental, praticamente, né? Por quê? Ele escreveu duas obras, duas epopeias, que você já deve estar falando aí. Quais foram as epopeias que ele escreveu? A Ilíada e a Odisseia. Foram as duas obras que ele escreveu, né? Que são magníficas, inclusive. Só que, há um tempo atrás aí, os caras fizeram... Ah, vamos tentar descobrir aonde fica a Troia, né? Os caras foram até... Estima-se que era mais ou menos aonde hoje é o litoral turco ali, né? Os caras fizeram várias escavações ali. Aí acharam seis locais diferentes que seria a Troia. Então, assim, é difícil comprovar isso, mas vamos passar aqui rapidamente pra falar sobre esse período aqui. Gente, o período é de 1200 a 800 antes de tudo, tá? Gente, vamos lá. Ilíada. O que que retrata na Ilíada? A Ilíada retrata... Tá? Vou apagar a Odisseia aqui, pra gente falar um pouco disso da Ilíada. O Homero falando da Ilíada. As criancinhas gregas, obviamente, depois de Homero, cresciam movendo essas histórias aqui. Tá, gente? O que a Ilíada retrata? A Ilíada retrata, basicamente, a Guerra de Troia. Você já viu o filme de Troia com o Brad Pitt, tá? O Washington tá perguntando se essas obras são encontradas até hoje. Sim, você encontra facilmente. Dá um rumo aí, joga aí. Ilíada e Odisseia. Você encontra... Sebo também. Sebo também, sim. Encontra por um preço muito acessível. Leia. É muito interessante. Tá? O Homero escreveu muito bem isso daqui. O interessante é uma palavra. Não sei, né? A Ilíada retrata a Guerra de Troia. E a Odisseia, ela é o complemento da guerra. Quando você termina de ler em vida, você não sabe como terminou a guerra. Ele só conta isso na Odisseia, tá? Pô, gente, como é que aconteceu a Guerra de Troia? Mais ou menos um concurso de beleza estava acontecendo na Grécia. As deusas... Veja só. Vocês já ouviram falar em Poseidon, em Atena, em Afrodite, né? A deusa do amor. Em que eram deuses da Grécia Antiga, eles são polinteíces. E vocês já viram em algum filme alguma coisa retratando como que eram os deuses gregos, né? Eles não envelheciam. Eles sempre ficavam ali no auge da juventude. Eram muito... Daí a expressão deus grego, né? O deusa grego, né? Eram muito bonitos, tá? E eles sempre tinham relação com humanos, né? Sempre tinham alguma coisa... Ah, fulano é CMD, fulano é CMD. Pois é. Havia ali meio que um concurso de beleza entre as deusas gregas. E eles escolheram um humano para escolher quem era a deusa grega mais bonita. Esse humano se chamava Pares. Um filho perdido do rei de Troia. Pares foi seduzido por várias dessas deuses. Eles apareciam, se manifestavam na frente dele assim e falavam, Pares, eu te torno o homem mais poderoso de toda a Grécia. Pares, eu vou te tornar o sujeito mais rico. Aí ele ficava assim. É um gano de Afrodite. Linda. A mulher apareceu em sua frente e falou assim, Pares, se você me escolher como a mais bela das deusas gregas, eu deixo você escolher a mulher mais bonita de toda a Grécia. A mulher mais bonita de toda a Grécia vai se apaixonar por você. E ele foi seduzido por isso. Né, gente? Claro que Pares é um homem muito romântico, assim como eu sou. Assim como o Diego também é um homem muito romântico. Né? E ele foi seduzido por isso. Né? Só que olha só como que os gregos são. Quem era a mulher mais bonita de toda a Grécia? Helena, de Esparta. E Helena era casada. Olha só, gente, que coisa. Né? E um belo dia, o Pares foi, junto com a tropa de Troia, até Esparta. Né? Numa recepção. Uma coisa política ali. Menelau, que era o esposo de Helena, recebeu ele muito bem. Pares viu Helena e foi a mão à primeira vista. Assim como Helena também foi a mão à primeira vista. Por quê? Porque ela estava enfeitiçada. E ambos fugiram. E ela por livre e espontânea vontade até. Porque ela estava enfeitiçada. Quando Menelau ficou sabendo, ele falou, como assim? Você se fugiu? Ele fugiu com a minha esposa. Eu recebo ele na minha casa. Ele foge com a minha esposa. Gente, esse cara já estava em Troia. Tá? E aí a coisa estava armada. Por quê? Porque Menelau, rei de Esparta, reúne quase o mundo grego para ir em direção à Troia e atacar a Troia. O cara reuniu 10 mil homens para ir em direção à Troia. E aí que entra um personagem muito interessante nessa guerra aqui. Quem é esse personagem, gente? Você já ouviu falar? Quem viu lá o filme de Troia, você obviamente ficou enfrentiçado pelo Brad Pitt. Mas existia um cara da inteligência do exército grego, que era quem? Você está falando aí. Ulisses, professor. Muito bem. Ulisses. Gente, esse cara aqui era inteligentíssimo. E aí, Ulisses é o seguinte. Digo com as companhias. Já que o Menelau é porra, né, cara? Verdade. Cara, ele foi atrás assim. Não, raptou a minha mulher no seu filho, né? Achando que estava... Coitado. Gente, inclusive, a indicação para vocês é a Netflix. Assista a série, Troia. É muito boa. Mostra isso daqui que eu estou falando para vocês. Né? E aí, veja só. Quem é Ulisses? Ulisses, ele era um soldado grego. É... Muito importante. Que guerreava. Enfim, ele era indispensável para o exército grego. E aí, os gregos mandaram o emissário buscar Ulisses. Ulisses não queria de jeito nenhum montar essa guerra. Eu falei, você está maluco? Quando está na guerra, você quer buscar a mulher? Que se você que se via, hein, Menelau? E aí, o emissário foi atrás de Ulisses. Ulisses começou a beber urina. Começou a ficar igual um doido cortando o esterco. E aí, o emissário grego que foi até ele, falando assim... Ó, o rei Menelau está te convidando para a guerra. Né? Ele dando uma de doido. O que que o emissário grego fez? Vamos ver se esse cara é doido mesmo. Pegou o filho dele recém-nascido e colocou em frente o arado que ele estava igual um doido cortando. E aí, quando ele viu o filho dele, ele falou... Opa! Não estou tão doido assim. Né? E aí, ele falou assim... Tá bom, eu vou para essa guerra. Gente! Quanto tempo durou a guerra de Troia? Dez anos. A guerra dura dez anos a guerra de Troia. Tá? É... Uma luta interminável. Nesse meio tempo, Menelau descobriu... Eu estou até zoando aqui, coitado. Menelau descobriu que Helena havia fugido por livre espontânea vontade. Ela não havia sido raptada coisa nenhuma. Ela havia fugido por livre espontânea vontade. Tá? Essa guerra aqui, então, dura dez anos. Ulisses, puto da vida. Não queria estar nessa guerra. Decidiu, então, que ele iria dar um fim nessa guerra depois de dez anos. Passaram-se dez anos. E aí, veio outro livro. Odisseia. Professor, por que Odisseia? Porque Ulisses, em grego, não se chamava Ulisses. Ele se chamava Odisseus. Ele se chamava Odisseus. Professor, então, por que Ulisses? Porque, em latim, Odisseus é Ulisses. Puta, que confusão, né, gente? Mas enfim. Gente, depois de dez anos, você já ouviu na Favon, você viu o filme, você já ouviu falar no Cavalo de Troia. Dez anos intermináveis de guerra. Vários soldados morreram. Ulisses falou assim, quer saber? Eu vou dar um fim nessa guerra de uma vez por todas. Ele era inteligentíssimo. Ele teve a ideia de construir um cavalo. Por quê? Cada cidade... A cidade do mundo antigo ali, em volta da Grécia, elas tinham meio que os seus deuses apadrinhados. Quem foi o deus que apadrinhou Troia? Poseidon. Poseidon é o quê? Deus dos mares. E o símbolo de Poseidon é o quê? O cavalo. A pessoa falou, por quê? Não sei. Talvez você não sabe disso. Por que o símbolo de Poseidon é um cavalo? Cavalo marinho? Enfim. Não sei por que o símbolo de Poseidon é um cavalo. Os gregos construíram um cavalo de madeira enorme... Che, se alguém souber aí por que o símbolo de... Porque vocês adoram essas coisas de mitologia, né? Pode comentar. Por que o cavalo, professor? Além de ser o símbolo de Poseidon, ele é inteligente de Ulisses, hein? Os gregos chegaram no estranho e falaram assim, ó. Tá aqui um presente pra vocês, como forma de nos rendermos a vocês. Vocês são muito fortes, nós os rendemos na guerra. Tramaram tudo. Os navios gregos desapareceram da praia, porque era uma cidade litorânea, mais um motivo para Poseidon ser o padrinho, né? Enfim, o deus da cidade, né? Esse cavalo, Troia, não rejeitou o presente. Falou assim, olha, a gente é foda mesmo. Os caras mandaram até um presente pra representar que nós vencemos essa guerra. Abriram os portões, Troia era muito famoso pelas suas muralhas, e deixaram o cavalo entrar. O cavalo entrou. Na madrugada, o pau quebrou. O pau quebrou. Dentro do cavalo, tinha, quem? Vários soldados gregos. E aí, gente, foi o derrame de sangue. Eles irão vencer, Troia. Troia é aniquilada, né? Os gregos que haviam fingido que tinham ido embora no mar, voltam com tudo. Invade a cidade de Troia, destrói Troia. O que acontece com Helena? Helena é levada de volta. Olha só que maluquice, né? E aí, aonde que entra o Ulisses nessa história? Porque uma outra interpretação com a Odisseia, além de Odisseus, é que o Ulisses enfrentou uma Odisseia pra voltar pra casa. Vocês já usaram essa expressão? Os corredores usam muitas expressões assim, né? Poxa, que foi o Odisseia que tá enfrentando pra chegar no céu aonde? Poxa, que é muito difícil, né? E aí, olha só, o Ulisses voltando pra casa, no mar, ele sofrerá com a vingança de Poseidon. Por quê? Poseidon ficou muito chateado porque ele usou um cavalo, símbolo de Poseidon, para enganar os troianos e vencer a guerra. E aí, gente, nossa, ele passa mais 10 anos voltando pra casa. O cara ficou fora de casa 20 anos. O filho dele cresceu e não viu o pai, que era o Ulisses. Foi ver o pai e o moleque já tinha 20 anos ou mais. E a esposa dele, Penélope, ficou eternamente esperando ele, ele ficou botando, né? Ela tinha 108 pretendentes querendo casar com ela, e ela falou, não, vou esperar meu marido, ele vai voltar. E voltou. Quando o Ulisses voltou, matou todos os pretendentes de Penélope, e eles vão viver felizes pra sempre. O que foi? E... Essa odisseia que o Ulisses enfrentou, gente, foi coisa de doido. Ele teve que colocar cera no ouvido porque sereias começaram a envenençar ele com o seu prato, senão ele ia mergulhar no mar e morrer afogado. Né? Essa, gente, é a epopeia do nascimento da Grécia ali, né? Tudo bem que já tinha começado a escritura da São Vicente, mas olha só uma grande literatura que Homérico apurou, né? Para a criação da Grécia. Então, essa é a famosa Guerra de Troia. O período Homérico retrata basicamente isso, tá, gente? Professor, depois do período Homérico, qual que é o período que a gente estuda? O período que se estuda depois do Homérico, o nosso ponto doido aqui, é o período arcaico. O período arcaico, gente, é aquela coisa... Você gostou de estudar também, essas historinhas são muito legais, né? O período arcaico é o período das famosas fólias, tá? As fólias mais famosas que você conhece é o quê? Atenas e Esparta. Eu não vou começar a falar porque o texto não me pergunto. Um minuto, né? Eu vou encerrar com vocês, só vou deixar claro. Veja só, gente, o que é uma fólias? Muito bem, vocês estão respondendo aí. É uma cidade-estado. Vocês já ouviram, isso existe até hoje, né? Por exemplo, Petrópolis. Petrópolis, cidade de Pedro, né? É... Eu ia falar Milópolis, mas sempre tem dificuldade de falar Nilo, né? Milópolis. Milópolis é a cidade por quê? Por causa de Nilo Pessanha, vice-presidente da Escola do Brasil. Nilo, né? E assim por diante, né? Sempre que você vê uma cidadezinha escrito... É... Morinópolis. Pólias, né? Pólias. Cidade, o nome da pessoa. Cidade de fulano. Né? É assim que funciona. Então, Pólias é uma cidade-estado, tá? Gente, veja só. Não existia um país Grécia, tá? Isso é bom ficar claro pra vocês. O que a gente fala? A gente fala do mundo grego. Porque eles tinham a mesma língua. Eles tinham os mesmos deuses. No entanto, todavia, era como se cada cidadezinha dessa, Esparta, Atenas, fosse um país. Só que eles compartilhavam ali do mundo grego, né? Vivia ali próximo do mar Egeu, tá? Por isso que a gente fala Grécia. Na verdade, a gente fala do mundo grego, como eu coloquei pra vocês aqui, tá? O mundo grego. Os caras bombaram a antiguidade, tá, gente? Bombaram a antiguidade, tá? Então, é isso que nós iremos estudar na nossa próxima aula. A gente vai começar falando do período da Caico, das folhas, das cidades-estados. A gente vai fazer comparação entre Atenas e os dias de hoje, né? Vamos fazer comparação entre a oligarquia que tinha lá com os tiranos em Esparta, né? Inclusive, uma curiosidade de Esparta pra vocês. Vocês sabiam, gente? Lá em Esparta, aos sete anos, o moleque era entregue ao estado, ele ia treinar. Ele ia ficar treinando o resto da vida dele até os 32, porque ele tinha que ser um excelente soldado. E era cultivado, incentivado, os soldados terem relações. Por quê? Porque você precisa amar o seu companheiro pra você poder morrer por ele na guerra. E olha que doideira! Aos 32 anos de idade, os caras eram separados porque tinham que se casar forçados pra continuar perpetuando as criações em Esparta. Mas isso, nós temos no próximo episódio, tá? Vou encerrar então, gente, beleza? Gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Como eu disse, começar o dia com aula de história é sensacional. E aí eu vou fazer... Veja só, eu quero deixar uma última mensagem pra vocês que é o seguinte. Gente, vamos vencer o coronavírus, vamos fazer a nossa parte. Vamos respeitar a quarentena, obviamente, quem pode. Ficar em casa, lavar bem as mãos... Cadê ele pra mim? Cadê ele? Pega ele pra mim. Vou lavar minhas mãos aqui. Ao vivo? Ao vivo. Estilo Alisson, lavando as mãos no Instagram. Lavem bem as mãos de vocês. Isso é muito importante aí, vamos prevenir. Não tem vacina, não tem remédio. Infelizmente, o maior remédio é esse, a prevenção, a higienização, tá? Lavem as mãos, não encostem as mãos no rosto. E é isso aí, um abraço pra todos vocês. Uma excelente semana e até o próximo encontro. Belezinha? Tchau, valeu! Saudações, tricolores! Tchau, gente! Tchau, tchau! Oi! . 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 Então, eu vou comentar agora essa equipe que não está livre, e prescindir de vocês, ao longo da aula, no âmbito das dúvidas de vocês, tá? Aqui o meu chat livre vai estar moderando ali no chat, então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não entenderam, passei muito rápido, ou mais confuso, vocês podem mandar no chat ali uma perguntinha, falar um pouco de envio, ou repete, que eu vou estar com essa coisa. Eu falo da mãe, né? Ah, é verdade, né? Nem todo mundo que está vendo aqui com as mãos. Então, eu vou apresentar, então, a minha coisa. Para quem não me conhece, principalmente o pessoal do YouTube, eu sou o Lucas, professor de Biologia no Matutinho do Despertinho, esse ano é um ano que eu gostei, no futuro, né? E eu trabalho na parte de Bioquímica, porque eu trabalho na parte de Bioquímica com vocês, a parte de Biologia Urbana, né? A parte de Fisiologia, Biologia Urbana, e aí vai. E aí, Zé Leirinha? Pessoal, fala para mim, se o som está ok, se a imagem está ok, e como é que está aí? Vindo para mim, me tira ele. É que sempre que eu vou estar no quadro, não. Está ruim? Dá um reflexo, né? Não, não. E aí, Zé Leirinha? E aí, Zé Leirinha? E aí, Zé Leirinha? E aí, Zé Leirinha? Obrigado. Bom, pessoal, vamos começar a conversar com as proteínas, enquanto a gente conceituar o que é uma proteína. Nossa primeira slide que vai aparecer daqui a pouco aqui, a gente vai começar a ver os termos específicos para essa consultação, mas, em geral, a gente consegue conceituar a proteína da seguinte maneira, uma proteína é derivada da polimerização dos aminoácidos, tá bom? Então, a gente sabe que a proteína é um polímero derivado da polimerização dos aminoácidos. Nessa frase aí, tem três termos que a gente precisa desmiusar, que a gente precisa entender. O primeiro deles é o que é um polímero, o que é uma polimerização, o que é um aminoácido, tá certo? Então, o que é que vocês pensem quando eu falo de polímero? Justamente, o que é a enteologia da palavra de metgrid? Polímero, né? E diminuo, ele vale. Polímero, ele vale. E meros, ele de pedaço, né? Mero, ele de unidade. Então, polímero é uma unidade divida, né? Uma unidade composta por várias protensibilidades. Um polímero, ele é composto, ele é formado a partir de polômeros. Então, você tem um polímero, que é composto de polômeros. Se a gente pensar no erro de uma corrente, vai, vai, vai. Se a gente pensar no erro de uma corrente, por exemplo, ó, aqui na esquerda, a nossa polímero. A gente pode fazer analogia a essa corrente, como se ela fosse uma cadeia proteína, uma proteína. E aí, quando eu falo de que uma molécula de proteína, ela é um polímero, é justamente por causa disso. Porque essa molécula, ela é formada de várias unidades menores. A molécula inteira, comprida, eu dou o nome de polímero. Tá certo? E cada uma dessas subunidades, eu dou o nome de monômero. Mais uma vez, quando a gente vai pra eticologia da palavra, a gente percebe que fica um pouco mais simples, né? Monô e de um. Então, um monômero é justamente uma subunidade, uma unidade de uma cadeia maior. Então, o que é a proteína? Beleza, pessoal? Então, o que é a proteína? A proteína é justamente a polimerização. Então, o que é a polimerização? Uma polimerização é você produzir um polímero, né? Você fazer um polímero. E essa cadeia é comprida aqui. De aminoácidos, que são os monômeros. Ou seja, quando você junta vários monômeros, nesse caso aqui, que são os aminoácidos, você tem um polímero. No caso, você tem uma proteína. A gente já viu um tipo de polímero, anteriormente, que são os polissacaríbeos, né? A gente conhece os sujeitos. E a gente tem um outro tipo de polímero que é muitíssimo importante. Que são os aços supremos. O RNA, o RNA, todos eles são polímeros. Certo, pessoal? Eu queria falar polímero pra vocês. É importante que vocês pensem em uma cadeia polímero formada em várias comunidades. Certo? E a proteína, pelo fato de ela ser polímero, que é polímero, que é polímero, que é polímero. Desculpa. Tá bacana? Vou passar para o próximo, entendeu? Vai aparecer um pouquinho. Vai aparecer isso. Vai aparecer um pouquinho mais. Vai ficar nisso que não passar para o mais. É Alice. Pode passar para o mais. Um adenzinho aí, meu. Aorreiozinho, meu. E aí, pessoal, quando a gente entende que esse polímero é formado em várias suminidades, a gente começa a ter noção da dimensão que é a complexidade das proteínas, tá? E aí, se alguém perguntar pra vocês um dia qual que é a função das proteínas, as proteínas não tem uma função específica, uma função cônica, mas elas têm várias funções diferentes, tá bom? Então, no ano passado eu falei que as proteínas são máquinas de fazer tudo, elas são quebra-galhas, elas são quebra-galhas no nosso ouvinte, tá certo? Você não passa aí, não é de mim, 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 só comprar uma enquadrada aqui, beleza? E aí, tá calibrado. Beleza, galera? Tá vendo por aqui dentro aí? Sobe bem, se você quiser começar... Nisso, vou voltar? Não, nessa parte aí... Deixa eu voltar... Desce o... Tá melhor... Desce o... Pode passar? Pode passar? Pode ser, deixa eu subir de novo então. Então, olha só, pessoal. A definição de proteína é justamente isso. São macromoléculas, beleza? Ou seja, polímeros, derivadas da polimerização de aminoácidos. Uma macromolécula é uma molécula grande, portanto, um polímero. A polimerização é justamente a produção de polímeros, tá certo? E os aminoácidos são as sublidades que nós temos das proteínas, tá? Então, a proteína, ela é formada por sublidades, assim como um muro, assim como um aparelho, é formada por tijolos como sublidades. Beleza? Então, vocês sabem bem nisso aí. Vou passar o panagrão. Para lá. Para lá. Para lá. Bom, como que uma proteína pode variar entre ela e entre as outras, né? Bom, as proteínas, elas variam de acordo com o tamanho, de acordo com a composição, de acordo com o número de cadeias, tá certo? Como que é uma proteína? Ela varia de tamanho. A gente sabe que a proteína, ela é composta por várias sublidades, né? Então, essa sublidade, de acordo com a quantidade de sublidades, você tem proteínas de tamanho diferentes. Você tem a insulina, que é uma proteína que tem somente 26 aminoácidos. E você tem a titina, que é uma proteína que tem 26 mil aminoácidos. Não, desculpa. A insulina tem 50 aí, tá? E a titina tem 26 mil. Então, olha a diferença. A insulina é uma das menores proteínas que a gente tem no nosso corpo. Uma das menores cadeias que a gente tem no nosso corpo é a titina, que é uma das maiores. De 51 pra 26 mil. Então, o tamanho é muito importante quando a gente vai falar sobre proteína. Porque ele vai dizer pra você exatamente quantas sublidades você tem nessa cadeia. A composição, ela tá relacionada ao tipo de aminoácidos, ao tipo de sublidade que você tem ali nessa proteína, tá? Então, se você tiver mais proteínas do tipo A, desculpa, mais aminoácidos do tipo A que aminoácidos do tipo B, você tem proteínas do tipo B, características e funções diferentes. E o número de cadeias se refere a que uma proteína específica, ela pode ser formada por várias sublidades. Um exemplo interessantíssimo é o exemplo da hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma proteína, né? Uma proteína de transporte de gases respiratórios. E você tem, na formação da hemoglobina, quatro sublidades que formam uma proteína. Tá certo? Então, a hemoglobina, ela é uma proteína formada de quatro outras cadeias do tipo B. Beleza, pessoal? Então, a partir desse momento, a gente vai começar a conversar sobre as funções das proteínas, tá? A gente vai começar a conversar função por função. E vocês vão entender como que a dimensão das proteínas é uma dimensão absurda, grande e completa. A primeira função que a gente vai começar é sobre a função hemostática, né? Hemo e de sangue. Então, a função hemostática, uma estabilização do índice anguínea, né? Do sistema cardiovascular. Justamente, é quando você tá no processo de hemorragia, e você tem ali uma proteína, que no caso é o álcool fenogênio, que vai coagular o sangue e volta nesse processo hemorragico, e vai estancar esse sangramento, tá? Isso é fundamental. Transporte, tá? Eu gosto de falar que algumas proteínas, elas são como suas fusúgras que a gente tem no nosso corpo. Elas realmente pegam partículas, moléculas, vesículas, nas costas e levam até o vestido delas. Então, por exemplo, a gente tem proteínas de canal, que são como se fosse portas, né? Como se tem substâncias entrando e saindo de dentro da célula, e quem media essa entrada e essa saída são justamente as proteínas de canal que ficam na membrana plasmática da nossa célula. Sem essas proteínas de canal, por exemplo, a gente não iria conseguir fazer com que a água entrasse dentro da célula. Então vocês terem noção do tamanho que é a importância. A gente sabe que a nossa membrana plasmática, ela é de uma bicamada, né? E ela tem uma região onde ela é hidrofólica, ou seja, a água não consegue atravessar a membrana plasmática diretamente. Ela precisa da mediação de uma proteína de canal. E essa proteína de canal, chamada aquaporina, de perigo, é ela quem vai mediar a entrada e a saída de água de acordo com a necessidade cosmótica da célula. Tá bom? Outra proteína fundamental de transporte, a hemoglobina. A hemoglobina, que acabei de falar com vocês, ela vai transportar os gases respiratórios, pessoal. Então, o oxigênio, o gás carbônico, estão no processo de metabolismo da glicose, estão envolvidos ali no metabolismo da glicose, na produção de energia, eles são transportados dos seus tecidos até o seu órgão respiratório, no caso do pulmão, através da hemoglobina, tá? A oxigoglobina e a carboximoglobina são versões da hemoglobina que vão variar de acordo com quem ela está carregando, se é o oxigênio ou se é o gás carbônico. E as lipoproteínas também, são proteínas transportadoras importantíssimas na gestão de lipídios no nosso corpo, né? Principalmente, a gestão de molesterol. Isso aí, tá legal? Beleza? A função estrutural das proteínas desenvolvem. Olha só. Pra você ser um animal estruturado, bípede, que consegue ter o seu corpo ali, né, bem exposto, você precisa de estrutura, você precisa de coisas que sustentem o seu corpo. As proteínas, elas ajudam nesse processo de sustentação, né? Elas participam desse processo de estruturação da matéria orgânica, no caso, da matéria do seu corpo. As proteínas que são mais importantes nesse processo são o colágeno e a queratina. O colágeno, ele tá muito em voga, ultimamente, né? Ah, toma colágeno, toma pílula de colágeno, né? Por quê? Porque o colágeno, quando você para de produzir o colágeno ao longo da sua, você vai, ao longo da semestência, né, você para de produzir o colágeno, o seu corpo aí perde tanto a função de reparo das cicatrizes dos danos testiduais, quanto a função de sustentação, tá? A queratina, que é essa proteína que forma cabelo, unha, córnos, né? Especialmente, tem um problema, não são todos que têm córnos. Córnos, cadê? Córnos, são todas substâncias, são todos apêndices queratinados, formados por queratina. Então, essas duas proteínas aqui são fundamentais para a estruturação do corpo. Tá, vocês entendam? Função endócrina, tá? Então, a gente tem proteínas que funcionam como hormônios. Sempre que vocês veem a palavra endócrina, um endocrinologista, por exemplo, você tem que se relacionar com o hormônio. Nós temos hormônios que são proteínos, tá? A gente já falou de um deles, por causa da insulina, que é um dos menores. A gente tem também, junto com a insulina, um outro hormônio proteínico, que é o glucagão. Os dois, em conjunto, eles participam do metabolismo da glicose. Beleza? Por isso, ajudam ali no transporte da glicose para o sangue, para o vívido e para os tecidos. Tá certo? Outra função importante, a função receptora é a função de reconhecimento. Veja bem, as células, ali no ambiente que elas estão ali, no ambiente celular, elas precisam manter uma comunicação entre elas. Então, as células, elas estão enviando e estão recebendo sinais químicos o tempo todo. Se alguma coisa que é estranha chegar ali naquele ambiente e mandar um sinal químico errado, ou um sinal químico que indica que aquela célula aí, uma insulação, uma bactéria, é alguma coisa externa, automaticamente o seu corpo tem mecanismos para atacar essa partícula, essa célula, essa dígula que é estranha do seu corpo. Beleza? Esse reconhecimento, ele funciona, ele acontece na superfície da membrana plasmática, da superfície externa da membrana plasmática, através de algumas glicoproteínas. A gente tem, por exemplo, uma proteína, uma proteína receptora, um receptor muito interessante, que é o receptor CCR5 que ocorre no linfócito TCD4. Quando eu falo em linfócito TCD4, muita gente está pensando em HIV, é justamente isso. As pessoas que têm a mutação nessa proteína aqui, que é uma proteína de reconhecimento, do linfócito TCD4, que é a célula a qual o vírus HIV infecta, essas pessoas que possuem essa mutação, ocasionalmente elas não produzem essa proteína CCR5. Se você não produz, essa proteína é como se fosse uma porta para o vírus HIV. Ele só passa por essa porta. Se não tiver essa porta, ele não passa. Quando o vírus chega na célula de uma pessoa que não tem essa proteína aqui, adivinha o que acontece? Ele não consegue infectar o linfócito TCD4. Ou seja, dependendo do grau dessa mutação, essa pessoa se torna imune ao vírus HIV. A gente percebeu que alguns calcaseanos têm o maior índice dessa mutação. E aconteceu, justamente no caso de um paciente de Berlim, ou justamente o primeiro paciente que foi curado efetivamente do vírus HIV, aconteceu justamente isso. Era um paciente que tinha leucemia, posteriormente ele adquiriu o vírus HIV, o médico com vírus ali latente, indetectável, e precisou fazer um transplante de medula. O médico responsável pelo transplante de medula, que é um procedimento muito invasivo, tá galera? Muito invasivo, e a chance de sobrevivência é baixa. O médico responsável por fazer esse transplante de medula, ele escolheu como doador um portador da mutação da proteína CCR5. Ou seja, não produzia essa proteína, ou seja, esse doador era imune com o HIV. Após o procedimento da transplante de medula e tal, perceberam que além do lugar ser estruturado da leucemia, ele ainda sendo estruturado com o HIV. Porque como ele estava produzindo novas células sanguíneas, novas células de leveza, novas limóxas de substâncias adequadas, sem o CCR5, o vírus que ficou no corpo dele não conseguia reinfectar ele, não conseguia entrar nas novas células. Beleza? Então, e aí a gente tem o primeiro caso, que foi de cura, efetivamente, do HIV, por causa da mutação dessa proteína CCR5. Olha como é que a gente consegue relacionar a mutação de uma proteína ali com uma doença tão importante, que é o HIV. Certo. O único caso é justamente essa região da célula que eu falei pra vocês, onde acontece a comunicação entre as células. Então, como se eu sou uma tiqueira também, um crachá aqui é a célula azul, que fala onde essa célula pertence, o que essa célula faz, onde é que ela está em mim. Beleza? Pode separar um embrião. A arma de função, tá? O que é aquilo que vai desenvolver o ovo, né? A gente sabe que, ao longo do processo de desenvolvimento embrionário de uma árvore, aquilo que usa a galinha como exemplo, o ovo de galinha, o embrião, ele fica dentro do ovo, ele precisa se manter dentro do ovo, até que o processo embrionário dele, até que o processo de desenvolvimento embrionário dele seja completo. Nesse processo, o embrião, o pintinho que está em formação, não consegue abrir uma pontinha da casca, sair e ir lá, picar o milho e voltar. Ele não consegue. O que que ele precisa? Ele precisa que, dentro do ovo, ele tenha substâncias que vão nutrir ele ao longo desse processo. Quem faz isso? Algumas proteínas também, tá? Não apenas, mas algumas proteínas também. Em especial, no caso do ovo, a ovoalbumina. Quem a gente faz academia, né? Deve conhecer a albumina. A albumina é justamente a proteína do ovo. Sabe ali? Função de defesa. Quando a gente fala de funções de defesa, nas proteínas, principalmente agora, que a gente está correndo aí, em pouco tempo, para conseguir achar uma curva, uma vacina, para o Covid-19. O que acontece, pessoal? As imunoglobulinas, tá? Que são as partes de defesa do nosso corpo, também possíveis como anticorpos, tá bom? Elas funcionam de duas maneiras. Ou elas podem aglutinar os agentes estreitos ali, facilitando a remoção desses agentes ali do nosso corpo. Ou elas podem marcar esse agente estranho e, posteriormente, vem um outro processo ali de defesa, que vai inativar esse agente externo, certo? Então, a imunoglobulina, que também recebe o nome de anticorpo, é chamada de proteína também. Então, complexo. Proteínio, tá bem? Entendeu? A contração muscular que a gente realiza o tempo todo, tá? Pra andar, pra respirar, pra comer, né? Pra encher os alimentos. Tá relacionada também com duas proteínas muito especiais, que é a quitina e a miogina. Essas duas proteínas, elas desempenham a contração muscular, beleza? A nível celular. Então, cada fibra muscular que tá contraindo, tá acontecendo uma reação entre a actina e a miogina, beleza? Elas são as proteínas contrárias da nossa fibra muscular. Daqui pra frente, a gente vai ver, acho que, em umas 5, 6 horas, a gente vai começar a ver melhor essa questão da contração muscular, beleza? Segundo os verbos, vou passar. Reparo, né? O colágeno, ele é a proteína que funciona, que atua no dano textual, que se mostra o colágeno. E quem vai cicatrizar essa ferida é justamente quem vai direcionar, né? Quem vai organizar a cicatrização dessa ferida é justamente as proteínas de colágeno, tá bom? E é por isso que, ao longo da venda, quando você vai ficando mais velho, e você vai produzindo menos colágeno, a chance de você recuperar e não cicatrizar completamente uma cicatriz com um dano muito grande no seu corpo, é menor. E vai decadir, tá certo? Seguiu? Ótimo. Aqui a gente já começa a conversar sobre a parte estrutural das proteínas em computador. A gente sabe que as proteínas, elas são polímeros, certo? De aminoácidos. Mas o que são aminoácidos? O aminoácido, o lado mais é, porque isso é o que vocês estão vendo. Um carbono ligado a um grupo amina, de um lado, ligado a um grupo carboxiano, do outro lado, como radical. Tá bom? A estrutura básica dos aminoácidos é essa daqui. Todo aminoácido vai ter essa estrutura básica. Se não tiver, não é aminoácido. O que vai variar de um para o outro? A gente teve 700, mais de 700 aminoácidos que tiveram isso aí. O que vai variar de um aminoácido para outro? Esse é um íntimo aqui ó. O radical R. Tá bom? Então, o radical R é ele que vai dar as propriedades do aminoácido. Se o aminoácido é mais básico, mais ácido, mais pesado, mais leve, tá bom? Então, a função vai estar relacionada com esse radical R. Ok? Assim, então, pra mim. Certo? Tá fácil de novo. Os aminoácidos, né? Eu comecei a aula falando pra vocês que os aminoácidos desempenham funções nas proteínas. Então, eles são os formadores das proteínas, os blocos de construção das proteínas. Mas alguns aminoácidos desempenham funções isoladas. Quando eles estão sozinhos, eles desempenham funções importantes também. Por exemplo, a franilalanina e a tirosina são os precursores da melanina. Entendeu? Então, primeiro, você... As substâncias, né? Eles estão numa cadeia de reações químicas pra você produzir a melanina no seu corpo. Essa cadeia de reações químicas, elas passam pelo aminoácido franilalanina e tirosina. Outro exemplo interessante. O aminoácido estigina isolado, ele é uma substância que é tampão. Só do que uma substância tampão. Uma substância tampão, né? Uma partícula, uma molécula, né? Uma coisa que é uma coisa tampão é justamente uma substância que vai segurar o pH de uma solução no meu aminoácido. O pH 7, certo? Outra informação interessante. A fenilalanina, além de ela ser uma precursora da melanina, ela tem sabor doce. Então, tem muito processo industrial pra produção de doce, né? Na indústria da confeitaria e utiliza a fenilalanina como molécula de doce, molecula de sabor pra açúcar. Certo. Esses aminoácidos, que tem funções isoladas, alguns deles formam proteínas, outros não. Então, a gente tem os aminoácidos que são os aminoácidos proteínas e os aminoácidos que são não proteínas. Qual que é a diferença junto do outro? O aminoácido que ele é proteínas, ele vai formar proteínas, tá? Ele vai ter a capacidade de formar proteínas. Os aminoácidos que não são proteínas, eles não formam proteínas. Eles só vão ser encontrados na forma isolada, tá? Um aminoácido sozinho. Beleza. Desses aminoácidos que são proteínas, nós temos aminoácidos chamados de essenciais e não essenciais, ou naturais, beleza? Dispensáveis ou indispensáveis. Qual que é a diferença junto do outro? Veja bem, você tem o seu processo de metabolismo, né? Que é o catabolismo e o anabolismo, que vai produzir e vai destruir as coisas que você tem no seu corpo, né? O metabolismo é a som dos dois, né? O corpo muito dos dois, o catabolismo e o anabolismo. Nesse processo de síntese de coisas chamadas de anabolismo, por isso que a gente fala de anabolizante. O que é o anabolizante? O anabolizante é uma substância que vai fazer com que você entre em processo de anabolismo, ou seja, de produção, de síntese, no caso do anabolizante para massa muscular e de músculo, certo? Então, o anabolismo é a síntese, é a produção. No nosso corpo, no corpo dos animais, especificamente, nós temos aminoácidos que a gente produz e aminoácidos que a gente não produz. Os aminoácidos que a gente não produz, adivinha só, eles precisam estar no nosso corpo, né? Porque eles formam as proteínas. Se a gente não tiver aminoácidos que nos formaram as proteínas, como, por exemplo, a melanina, a gente vai ter sério disso. Imagina se fosse um aminoácido, né? Esse problema. Esses aminoácidos que a gente não produz e que a gente tem a necessidade de ingerir, ou seja, a nossa dieta precisa conter esses aminoácidos chamados de essenciais, os que eu falo que são aminoácidos essenciais na sua dieta, no seu prato, certo? Esses aminoácidos a gente só vai conseguir através da dieta. Os seres humanos, eles têm sempre de 8 aminoácidos que são essenciais e 12 aminoácidos que são não-essenciais, ou seja, que são naturais. A gente produz, a gente consegue produzir 12 desses aminoácidos e os 8 a gente não consegue produzir, a gente tem que adquirir através da dieta. Agora olha que interessante. As plantas, elas produzem todos os aminoácidos que elas precisam. Por um tipo, quase lógico, né? A planta não consegue sair daqui e ali procurar aplicar aminoácidos na dieta dela, tá? E a planta nem tem dieta, ela consegue produzir tudo o que ela precisa ali pra fazer o seu processo anabólico, tá? O seu processo precisa. Então, as plantas, elas produzem todos. Os animais, em geral, eles produzem de 10 a 12, tá? Eles têm 10 a 12 aminoácidos ali sendo produzidos. Desde os seres humanos, são 12. Certo? Sabe, não? Certo. Falei pra vocês, então, que uma proteína, ela é derivada da polimerização, tá certo? Os aminoácidos, mas como esses aminoácidos, eles estão unidos com o outro? A gente sabe que... Uma parede, um muro, os blocos estão unidos entre si, através de um concreto, um cimento, né? O que que liga? Qual é o concreto? Qual é o cimento que liga um aminoácido ao outro? Isso aqui. A ligação peptídea, tá? Então, a ligação peptídea em termo peptídeo. Peptídeo vem de proteína, tá? Vem de uma cadeia peptídica, uma cadeia de aminoácidos. A ligação peptídica é justamente a ligação que vai acontecer entre um aminoácido e o outro. A gente fala que essa ligação é muito covalente, ou seja, é uma ligação forte. Você não consegue romper essa ligação com facilidade, tá certo? É uma relação intermolecular forte. E, né, a gente conhece como é a sua condensação também, certo? Isso aqui não é muito importante, não? O que acontece é que eu quero que vocês entendam. Sempre o grupo aminoácido vai se ligar ao grupo de carboxila do outro aminoácido. Tá bom? Sempre, sempre, sempre. Você nunca vai ter uma carboxila se ligando a outra carboxila. Os grupos, eles são complementares. Tá certo pra mim, legal? Vamos voltar. Olha só. Consegue dar um zoom aí? Eu acho que é aqui em cima, que é do lado umzinho que é ali, tá? Aí vamos lá. Aí vamos lá. Isso. Dá mais um. Aí vem aqui. Pessoal, aqui você tem um aminoácido, tá? E aqui você tem um outro aminoácido. Você perceba que eles têm radical diferenças. Esse aminoácido é um aminoácido. Esse aminoácido é um aminoácido. Esse aminoácido é um aminoácido. Olha o que vai acontecer. O grupo de carboxila desse aminoácido vai se ligar ao grupo amino desse aminoácido. E aí, quando eles se ligam, dá só uma abaixadinha e viram? Uma setinha. Aí... Para. Tá bom. Tá ótimo. Assim, quando isso acontece, quando eles têm essa reação de condensação, a gente percebe, ó... Esse aminoácido que você tem na molécula só. Por isso que é chamada de molécula de condensação. Você vai condensando os aminoácidos ali, nessa cadeia, tá bom? Por uma questão... Bota aí nos lá de perigo, por favor. Por uma questão de conversão, a gente fala que a cadeia peptídica, ela sempre vai iniciar no grupo amina. No grupo amina, tá? Então, o sentido de polimerização de uma cadeia peptídica é sempre do grupo amina e do grupo carboxíaco. Tá certo? O primeiro grupo amina, ela vai ser... A gente vai ter... É... A convenção, ela vai ser o núlício da nossa cadeia peptídica. Tá certo? Vamos assim. É... Isso aqui eu já falei, né? Eu já falei sobre o que são os aminoácidos proteicos e os aminoácidos não proteicos. Em geral, a gente conhece 700 aminoácidos. Mais ou menos, né? A gente está consumindo só uma pouca vez. E tem subido, né? Toda maneira. Só que apenas 20 desses 700 aminoácidos, eles formam proteína. Os outros 680 aminoácidos, eles não formam proteínas. Eles são aminoácidos em função... Funções isoladas ali, em um ambiente. E os aminoácidos. Entendeu, por favor? Bom... As proteínas, pessoal, elas se organizam de diferentes maneiras, tá? Então, até o processo de produção de uma proteína... Até... Do, quanto tempo é legal né? Até o processo de produção de uma proteína, né? No início da produção da síntese, lá que acontece lá... Não, 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 não... são os aminoácidos que produzem proteína. Desses 20, 12 aminoácidos a gente produz, e 8 a gente já produz. Deu bem entender? Deu ótimo? Vamos falar pra mim aí. Certo. Esse processo de produção de proteína acontece lá no ribossomo. Galera, no ribossomo vai chegar uma informação do DNA na forma de RNA ó, esquece disso não, hein? Na forma de RNA. E essa informação na forma de RNA, RNA mensageiro, tá certo? Vai ser a informação usada pra produzir essa proteína. O dogma central da biologia é isso. DNA RNA, proteína. A expressão do seu DNA ela acontece através das proteínas, tá bom? Eu só tenho proteína melanina, só tenho proteína insulina, porque eu tenho meu DNA. Eu tenho um pedaço dele onde está toda a informação necessária pra produzir a melanina ou a insulina, tá certo? O que acontece? Nesse processo de cifre, de polimerização da proteína a gente tem quatro etapas. Cada uma dessas etapas vai dar uma configuração diferente pra proteína, tá bom? Vai confeccionar a proteína, vai maturar a proteína, vai transformar essa proteína numa forma que ela precisa ter pra funcionar. Importante a gente falar também, pessoal, que nas proteínas, a forma, ela é fundamental na função. Você só tem a função acontecendo de maneira fiel, de maneira eficaz, se você tiver a forma exata daquela proteína. Se você não tiver, você não tem a função esperada. Tanto é que se você muda um aminoácido dessa proteína, você pode mudar totalmente a forma dela. E aí, se você muda a forma, você também muda a função. Isso é quase um dogma das proteínas. Mudou a forma, mudou a função. Forma relacionada com a função, tá bom? Isso aí tem a ver com química. Vou botar um... Tá certo? Então, mais do que eu primário, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a ligação entre os aminoácidos. A formação da ligação do convalente, das ligações preptíferas, entre os aminoácidos. Então, a gente vai começar... A gente vai ter, então, a estrutura primária, a polimentação dos aminoácidos. Então, pessoal, o que acontece? Ao final da primeira etapa, da estrutura primária da proteína, a gente vai ter mais ou menos 5 anos. Então, aqui. Certo? Acertou? Na estrutura secundária, aí as coisas já começam a ficar um pouquinho mais interessante, tá? Começam a acontecer ligações de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio na estrutura secundária, elas vão formar dois tipos de estrutura. Elas vão formar as alfa-hélices, e elas vão formar as duas beta-hélices. Ou seja, a gente pode ter uma beta-hélices. Voltando e tal. Por exemplo, vocês terem noção do que eu estou falando. Você tira a sua proteína assim, de forma difícil. E agora, com alfa-hélices e folha beta-previada, alfa-hélices e folha beta-previada, você tem o quê? Você tem um agente de estrutura assim. Aqui. Aí você tem o alfa-hélices aqui. Aí você tem folhas beta-previadas. Aí você não tem nada. Aí você tem uma nova alfa-hélices aqui. Beleza? Nessa estrutura secundária, você vai ter apenas a formação dessas duas estruturas aqui. Essas duas conformações de forma. Alfa-hélices e folha beta-previada. Tá? Percebam. Essa estrutura de alfa-hélices e folha beta-previada, ela não acontece na cadeia inteira. Está vendo? Ela só vai acontecer em porções específicas da cadeia. Tá bom? Agora, a cadeia inteira vai se dobrar, vai se formar, vai tomar forma final, lá na estrutura de esse área. Quando? Aqui a gente não consegue ver uma forma de fita, né? Mas isso aqui vai chegar um momento que ela vai começar a se dobrar. Aqui você vai ter folha beta-previada. Aqui você vai passar, vai ter mais uma alfa-hélices aqui e uma alfa-hélices aqui. Eu fiz para finalizar. Tá bom? Então, estrutura primária, estrutura secundária, com alfa-hélices e folha beta-previada. Estrutura terciária, onde você vai ter toda a cadeia proteica se dobrando ali, e tomando a forma final da proteína, a forma funcional da proteína. Interessante falar, pessoal, aqui? Estrutura primária, a gente tem ligação covalente, ligação forte, ligação que não se separa com a quantidade. Estrutura secundária, a gente vai ter ligações de hidrogênio, ali com uma relação intermodular um pouco mais fraca. Estrutura terciária, a gente vai ter ligações de hidrogênio e pontes de sulfito, tá? Que é um pouquinho mais forte do que a ligação de hidrogênio. Quando a gente chega na estrutura terciária, a gente percebe que a proteína já tem uma forma bem definida, né? A forma que ela tem aqui, provavelmente, vai ser a forma que ela vai ter ao longo de todo o funcionamento dela, ao longo de toda a vida útil dela. Só que existem algumas proteínas, como é o caso da hemoglobina, que ela não é formada só por uma fita, não é formada só por uma cadeia aqui. No caso da hemoglobina, ela é formada por quatro. O que que isso vai ocasionar aqui? Isso vai acarretar uma nova etapa de estruturação da proteína. Nessa quarta etapa, nessa estrutura quaternária, a gente vai ter o quê? A junção da subunidade. Então, imagine que você produziu essa subunidade aqui. Essa subunidade aqui. Beleza? Todas elas já passaram pela primeira, pela segunda e pela terceira estrutura. Estrutura primária, testiada. Primária, secundária, testiada. Quando chega na estrutura quaternária, as proteínas que são formadas por outras subunidades, beleza? Ou mais de uma cadeia peptídica. Essas subunidades, elas são unidas, elas são acopladas umas às outras, na estrutura quaternária. Até que, ao final da estrutura quaternária, você vai ter a sua proteína finalizada. Beleza? Esse é o processo de estimulação das proteínas. É assim que as proteínas, elas se montam. Certo? Pessoal, lembra pra entender aí? Tudo ok? Tudo ok? Tô indo muito rápido e devagar? Fala comigo. Fala assim. O slide está ok? O slide está ok? Só o slide está colocado no portal. O slide no portal. O slide não tem, desculpa. Esse slide é colocado no portal da slide. Ah, não, não é? Mais fácil também. Eu vou mandar pra vocês aí o slide mais bonito, né? Porque falaram comigo que são desse slide com letra preta, né? Que dá uma diminuída ali do brilho do slide. Vou mandar pra vocês uma versão bem bonitona. Pessoal, é o seguinte. Acabei de falar pra vocês de funcionar a estruturação das proteínas. Tá? A gente tem agora o processo inverso. O processo de desestruturação, conhecido como desnaturação. Isso é importante pra gente saber, principalmente agora nessa época de doença, né? Como isso acontece. A proteína, ela tem a estrutura subidora reticulada. A proteína... Tá aparecendo assim, velho? Aqui. Perfeito. A proteína, ela tem o quê? Ela tem a estrutura dela primária, secundária, venciária. E, ocasionamente, se ela tiver mais de uma subididade, ela vai ter a estrutura paternária. Tá? Quando você submete uma proteína, por exemplo, tá? Pra gente começar a se estruturar a uma alta temperatura, essa proteína... Adivinha o quê que ela vai fazer? Ela vai fazer o processo inverso da estruturação. Ou seja, ao invés dela começar a se estruturar a imagem secundária, venciária e quarteinária, ela vai fazer um teste. Quarteinária, venciária, estruturária e um pouco mais. Ou seja, a proteína que antes ela era... Bom de você desenhar proteína, você pode desenhar qualquer cor e você fala que é uma proteína. Então, é uma coisa mais fácil que eu vou desenhar. Vou desenhar proteína, que eu vou mostrar pra vocês, porque... Olha só. Se você tem a sua proteína aqui, ó... Vida, ótima, 100%, full, funcionando 10x. Se você começa a aumentar a temperatura, no meio onde essa proteína está, o que vai acontecer é o seguinte. Essa proteína, ela vai desfazer essa estrutura terciária e secundária e vai voltar lá pra sua proteína, onde ela era uma fita. Tá bom? Lembra que eu falei que forma e função em proteína estão estreitamente relacionadas? Esse aí que é o problema. Quando você altera a forma de uma proteína, você automaticamente está alterando a função. E, na maioria das vezes, você está inativando essa proteína. A função dela deixa de acontecer, deixa de existir. Tá bom? Então, aqui, ó... Isso aqui é o processo que a gente conhece como desnaturação. Sabe o que acontece na desnaturação? Quando você está com febre. Quando você está com febre acima de 40 graus e é por isso que a gente tem o risco. Quando o seu corpo passa de 40 graus, as suas proteínas começam a perder a função. E você não tem só proteína de corpo para dar corpimento no seu corpo. Você tem proteína que faz reação química importantíssima. Reação de produção de energia, reação na sua cadeia respiratória. Várias reações acontecem com o seu corpo, o sistema nervoso e tudo mais. Quando os seus proteínas começam a desnaturar, o seu corpo começa a estar em pano. E aí, o que acontece quando você tem uma febre muito alta, qual o maior risco? Não é o risco. E, consequentemente, você pode dar óleo. E é por isso que a gente precisa segurar a febre. Não pode deixar a febre passar muito nos 40 graus. Tá certo? Por quê? Por que a febre não exige? Nosso corpo sabe disso. Sabe que quando você aumenta a temperatura, você desnatura a proteína. E é exatamente isso que ele quer fazer. Porque ele agente estranho que acabou de entrar no seu corpo. Aquela bactéria que entrou no seu corpo. O seu corpo faz o quê? Ele aumenta a temperatura excessivamente. E, antes de você morrer com as proteínas naturais, o seu corpo tem como objetivo de matar aquele agente estranho. Só que, às vezes, a resposta é tão exagerada, tão exacerbada, que você acaba prejudicando você mais do que aquele agente estranho que aconteceu ali. É o que acontece, por exemplo, hoje, com os pacientes que estão indo para a UTI, por causa do Covid-19. Esses pacientes contraem o vírus. E aí, a reação em resposta ao vírus é tão forte, tão forte, que o vírus nem causa mais problemas. São duas etapas, né? Passou a etapa de inflamação do vírus, o seu corpo responde. Alguns pacientes respondem de maneira tão exagerada, tão exagerada, que os órgãos começam a parar de funcionar. No caso, o pulmão. Assim, não há insuficiência respiratória no caso do pulmão. De que maneira essa área de desnaturação pode acontecer, ela em temperatura? A gente tem a desnaturação acontecendo pelo pH, quando você altera o pH muito brusco, que seja para mais ou para menos, né? Seja para o alcalino ou para água, e pelo excesso de substâncias polares. Isso pode acontecer também, como você pode desnaturar as proteínas. Quer ver um exemplo interessante? de que a desnaturação, ela geralmente é irreversível. O ovo. Quando você pega lá seu ovo, bota na água, e aí a gente vai cozinhar. Esse ovo, as proteínas que estão ali na sua clara, elas são proteínas que estão muito bem enoveladas, né? Elas estão ali. E essas proteínas, elas conseguem deixar passar luz entre elas. E é por isso que a clara, ela é translúcida. A clara é transparente. A gente consegue ver através da clara, né? A gente consegue passar através da clara, né? Quando essas proteínas, elas perdem esse enovelamento, o que acontece? Você tinha várias proteínas assim, ó. Enroladinhas, bem enoveladas. Várias, várias. E aí, essas milhares de proteínas estavam enoveladas, elas perdem esse enovelamento, elas adquirem a ponta de fita. O que que vai acontecer? Agora você tem muito menos espaço onde a luz pode passar. E a sua clara, que antes era translúcida, agora ela começa a ficar repaca. Tá bom? Esse é um processo, esse é um exemplo de desnaturação proteínas que acontece no outro. E que é irreversível. Certo? Algumas desnaturações, elas são reversíveis. Mas isso não é a maioria de você. As que são reversíveis, tá? E a gente consegue fazer isso no laboratório, elas são caras e muito mais frustradas. Faça um exemplo. Como é que a gente tem? Certo. Não dá pra falar de proteína e não falar sobre dieta, né? Principalmente dieta vegetariana ou vegana. Calma, a gente guarda a faca. Não vou falar mal de vegano não. Ou de vegetariano. Tem até a minha descrição. O que acontece? Quando você tem uma dieta que você não tem alimento de origem animal, invariavelmente você vai ter um déficit de proteína. Tá? Por quê? Um déficit de aminoácidos, tá? Por quê? Porque as proteínas de origem vegetal têm menos aminoácidos do que as proteínas de origem animal. A gente fala que nós temos dois tipos de proteínas. As proteínas integrais, que têm todos os aminoácidos que a gente precisa, todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa, e as proteínas parciais, que não têm todos os aminoácidos que a gente precisa. A maioria das proteínas vegetais são proteínas parciais. Tá certo? Como que você consegue reverter, como que você consegue remediar esse problema, né, de subnutrição de proteína, de aminoácidos? Suplementando, né? Então, você não precisa comer... Hoje em dia, você não precisa mais comer carne, pra ser saudável, ser vegetariano, né, e não ter nenhum déficit ali de proteína, de vitamina, principalmente a vitamina B12, que você faz de suplemento e continua ali com o seu estilo de dieta complemento. Bom, pessoal, acabou. Dúvidas? Questionamentos? Como é que tá bem, jogando no chat? Ah... Deu pra entender, galera? Proteína? Dá pra cair neném agora, ó... Pintelzinho? Como é que tá? Foi de bola, então. Vou fazer... Vou mandar pro Diego esses varejos, hoje é tarde. Tem varejos que... Oi? Ah, pode jogar lá mesmo, né? É... Perfeito, perfeito. É... Só qualquer coisa aí que você vai dar uma palma... Tá... 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 Só... 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 Muito sabor pra vocês. Tem duas. A primeira delas é uma doerra. Segunda. Pauzinha pra vocês. Dez minutos aí, pra dar uma descansada, no banheiro... Tá... Fazer um carinho pro cachorro e pro gato. Certo? Ó... Pra finalizar, então... Vamos lembrar que... Isolamento social não é brincadeira. Fique em casa. Tá... Respeitem o isolamento social. Respeitem a quarentena. Isso aí só vai dar certo. A gente só vai sair desse problemão que a gente tá se todo mundo cooperar. Vamos ajudar. Tá bom? Beijão pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia pra todos a você aí do meu canal, insc��라고요, aí dezc banco, por amor, não deixe compartilhar. Manda para aquela aluna, para aquele amigo Para aquela amiga que você tem Na vontade de sair com ela Pós-quarentena, manda lá Porque esse vídeo, essa aula Vai abrir o coração de cada um Meus queridos, eu estou morrendo De saudade De cada um de vocês Não lembro o nome, mas lembro A dicionomia de cada um e ela está guardada Nesse grande coração Para quem não me conhece, eu sou o Werner Professor de literatura e nós vamos trabalhar hoje Um pouquinho da literatura no Brasil Professor, você pulou O fascismo, pulou o humanismo Porque nós vamos trabalhar juntamente Com outras escolas literárias Vamos chegar E vocês vão entender perfeitamente Antes de começar a nossa aula Nós vamos passar uma musiquinha para vocês Obviamente tem música E quem escolheu essa música foi o Rodolfo O professor Rodolfo de matemática Ele é apaixonado pela região urbana E ele falou, Werner, faça essa música Então vamos ouvir um pouquinho Talvez você não vai entender nada Mas no final da aula você vai entender o porquê Bora Pode cantar, Jô Chegou? Tem que passar aqui depois Tá, beleza Chama todo mundo para cantar, chama 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 Vai Vai Quem me dera menos uma vez Pensei que a gente tem que era 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 Essa música Eu vou passar Vou passar Pode cantar, Jô ер Gente tem que era bastante, paradigma, mas não tem nada de ver. Quem deram, Deus, uma vez, mais simples, possíveis como o mais importante, mas que era um espelho, nos vimos como um filho doente, quem deram, uma vez, viver como o sol, o tentamento do tempo, era triste, esse mesmo, Deus mandou, um, dois, seis, com sua maldade, não deixaram, Deus, tão triste, meu Cristo, um, dois, seis, com sua maldade, mas tudo te trazemos, é de volta pra mim, quando descobri, que é sempre só você, que me entende, do mundo que escolhe, é só você que tem a cama, do meu bicho, de ressustir, nessa situação Pensa nela agora, vai Feche seus olhos Abre o seu coração É um momento de repetir, vai Manda no chat aí quem você ama Manda o nome da pessoa Te amo, Ezequias Te amo, Daniel Te amo, Diego Manda aí pra questão de saudade Manda mensagem agora lá no WhatsApp Vai lá pra pessoa, é isso Eu te amo Eu te amo Acredita O mundo é perfeito Todas as pessoas são felizes Te amo Fazer o que eu Sabe aqui o seu nome Sai Mesmo assim Ninguém me diz Só menos ou menos Passar Quem me deram Mais uma vez Com a mais bela do trigo Dos mais amores Índios Não ser atacado Ser inocente Eu fiz o perigo E a festa O que ele sozinho Entenda Assunto te trazer Você te porta Pra mim Quando descobrir É sempre só você Que me entende Do que me sobe É só você Que tem a cura O que eu lixo De insistir Nessa saudade Que eu sinto Para finalizar Para finalizar Dos meus perigos Vimos um mundo doente Tentem chorar Que não consigo Viver Bom meus queridos Meus amados Você aí Aproveita Mandou aquela mensagem A dica desta manhã Manda aquela mensagem Se a pessoa falar não Você fala desculpa É culpa da pandemia Fica tudo dentro de casa Desculpa Estou falando coisa Por coisa Fala isso Aproveita naquele momento Depois da aula Você vai ficar inspirado Aprendeu com o Lucas Do Vale aqui Aprendeu todos os aspectos Da biologia Agora a gente Dá tudo aí meu amigo E vai ser feliz Dentro de casa Meu brother Hoje Nós vamos falar Basicamente Do Quintismo Como diria o professor Gustavo É extremamente Importante Para O Enem Como diria isso aqui É Como fala Todos os professores Eu estou preocupado Com o Diego Porque ele não está podendo Mais coçar o nariz Diego está triste Por isso Então meus amados A quintismo no Brasil As pessoas Às vezes perguntam o seguinte Professor Quintismo É literatura Ou é história Nós vamos trabalhar Com literatura Ou história Porque ninguém Vem para o Brasil Com a intenção De fazer arte Ninguém tinha Naquele período A intenção Olha o quírio Vou pintar Olha Uma mata Vou desenhar Ninguém tinha Aquela intenção Mas Pelas descrições Pelos poemas Pelos teatros Feitos naquele período Chegaram para a nossa literatura Roubamos um pouquinho Da história Então o quintismo Fica aquela briga Literatura Com história Inclusive Alguns livros Eles não colocam Isso aqui Mas já caiu Constantemente A questão De interpretação Textual Textos Principalmente Da carta de Caminha Textos Principalmente Dos padres Do José de Encheira Que veio Aquele período Aqui Beleza? Eu quero que você Antes de iniciar Essa aula Pense o seguinte Pega aí O quinhentos e nove Você foi para o quinhentos E pegou o quinhentos e nove Você vai chegar Num lugar chamado Brasil Bonito Mil e quinhentos Anos atrás Chegar ali Você vai ver Imagina o Brasil Em mil e quinhentos Cara Você olha A Cariacica hoje A Cariacica é Bele A Cariacica é Bela A Cariacica é Lindo Agora imagina Ela Antigamente Imagina Em mil e quinhentos Você olhar Todas essas coisas A única tristeza É que não tinha o CHL Somente isso Mas olha as outras coisas Olha a beleza Que era o Brasil Imagina você chegar Num local Você vê algumas pessoas Que não falam sua língua Você vê algumas coisas Que você não tinha acesso Você vê água 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 Por todo lado Sujeitos Que não conseguiam Comunicar com você A ideia Do quinhentismo É trabalhar Exclusivamente isso A fazer com que você Meu cara aluno Entenda O Brasil De uma forma Europeia O Brasil Através da visão Do outro Através da visão Do europeu Não através da visão Do brasileiro Infelizmente Queríamos Que os índios Indígenas Eles pudessem Também Falar Qual é a sua visão Qual foi a sua visão E é isso que a gente Vai bater no papinho Com vocês Eu estou de doutor Aqui Gente Porque Ou o cara é bonito Ou ele tem que inventar Eu sou bonito E invento Então Para homenagear Todos os nossos médicos Nossos internet Toda a galera Eu roubei isso aqui Da minha esposa Que está trabalhando hoje Tá, gente? Claro que isso aqui Fica dentro de casa Ela abriu meu coração Constantemente Ela abriu meu coração Está batendo Por ela ainda Então Peguei Com essa roupinha Que o Diego Deu dois equis Que está enorme Então bora lá, Diego Passa para nós Por que nós temos Como contexto histórico O professor Diego Está aqui Professor de História No Brasil Ele pode Constantemente Falar um pouquinho A qualquer momento Tá, Diego? Nós temos um contexto Histórico E cultural O seguinte Portugal Já sabia da existência Diego pode Confrontar isso aí Mas a pesquisa Se revela Tais aspectos Que o Brasil Não foi um descobrimento É por isso Que eles utilizam O termo Achamento Professor Qual a diferença Entre descobrimento E achamento Do Brasil? Vamos usar a Bruninha Não é a nossa Bruninha Mas imagina Que a Bruna Uma Bruna qualquer Serve você, Bruna Que está nos escutando Se tem Bruna aí Manda no chat Estou aqui Bruna Imagina que você Tem um namorado E o seu namorado Se chama Ezequias Bruna Namora com Ezequias Perfeito? A Bruna Resolve Ir lá na fila Está lá na padaria Está na fila do pão Todo mundo já fica na fila do pão Para comprar pão Aí você está na fila do pão A Bruna está lá E de repente Tem duas meninas Na frente da Bruna Começando Fernanda Maria E a Giovana Começando Falando o seguinte Você ficou sabendo Que Ezequias Ah, o Ezequias O Ezequias Está com Não é o geral O Ezequias Está com o caso É um exemplo Mas não são professores É igual aquela História da série O Mecanismo Fala de todo mundo Que coloca o nome Olha só Então Ela ali Naquele momento O que que ela Acabou de acontecer Com ela ali? Ela Descobriu Ela A Bruna Não sabia Que estava sendo traída E ali Ela descobriu Algo que ela Não fazia ideia Descobriu Ela corre mais Depressa Vai para casa E chama Ezequias Ezequias Estava apanhando café Ezequias Corre Fazendo aquela Toda aquela filmagem Da lua Que ele tem que Feitar aí no Instagram Ela corre com Ezequias E fala Ezequias Me peça o seu celular Meu amor Aí ela vai lá Pega o celular E ela está procurando Algo que ela já tinha Descoberto Ela já descobriu Que ela estava sendo traída Neste momento Meu amigo Ela está Achando Provas E ela está ali Começa a pesquisar Mas é que Ezequias E eu vou Vem cá Quem é Léo Gelo Mestre Então Quando fala isso aí Quando traz esse aspecto É o achamento Perceba Que descobrir É algo Que você não sabia A existência Achar Você sabe A existência E Vai atrás Comprovar Para estar ali Foi o que Bruninha Fez Bruninha Você não escuta É simplesmente Um exemplo Você não está sendo traída Você não está sendo traída ainda Beleza queridos? Então nós temos aqui Essa briga Entre achamento E descobrimento E você vai ver muito E muito O professor falando O descobrimento No Brasil O descobrimento Oh para ele Achamento professor Para aí professor Achamento E tem aquela 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 velha Aquela velha foto Lá do quarto Não lembra? Que a tia Tia Mercedes Mandava você fazer Um dia do índio Aí tinha o índio assim E o Cabral assim Aos dois Você ficava super feliz Olha que legal Cabral E o índio era um amigo Mas nós vamos ver Que isso não é uma realidade E nós temos também Basicamente Os primeiros documentos Escritos Sobre o Brasil Ali A certidão De nascimento Desse nosso Amado Idolatrado Sete a um Mas digamos Então o que nós temos aqui? Essa literatura Quintista Ela vai estabelecer Uma visão Estrangeira Amados Galera Olha aqui Essa visão estrangeira Ela não mudou Essa visão Que as pessoas Têm sobre o Brasil Persiste ainda Eles costumam dizer Meu irmão Minha irmã Que o Brasil Não tem leis Que o Brasil É tudo liberado Era a carta Que eles mandavam Para o rei de Portugal Era os pisques Que eles mandavam Para Portugal Vim para o Brasil Que aquilo é tranquilo Porque quando se fala Em brasileiro Lá no exterior Eu já fui no exterior Fiquei seis meses Em fundão Fiquei morando Na região de fundão Próximo ali Aos Estados Unidos No fundão Dos Estados Unidos Piraleia No longo do local Muito bom O sinal Quando eu fiquei lá Em fundão E as pessoas Começam a falar o seguinte Brasileiro sabe Fazer duas coisas Brasileiro sabe Sambar E o brasileiro sabe o que? Jogar bola Somente isso Quem nos fala Não sabe nem jogar bola E nem sambar E eles pensam A visão estrangeira Que tem sobre o Brasil É essa Eles pensam Como nós estamos em aula E do nada O professor X Termina a aula Galera Terminando a aula Vamos sambar? Não professor Vamos sambar Que é claro Que todo mundo Começa a sambar Termina a aula Vamos jogar bola? É claro Que é a realidade Vocês sambam Mas parece que o Brasil Só tem isso E essa visão estrangeira É uma visão Talvez falsa Sobre o nosso Brasil Ou seja Vai mostrar dentro dela A informação Sobre os interesses Interesse o que? Sobre a terra nova A nossa terra Por que? O foco deles aqui Não era fazer literatura Mas a caracterização da terra Mostrar como que era o nosso Brasil Como que era o nosso país Um único país Viu Vai chegar lá Alguma dúvida aí não, né? A Bruna apareceu? Alguma Bruna não, né? Poxa, Bruna E outra coisa que nós temos aqui As características dos textos é o quê? É o texto dos descritivos Hoje é muito fácil Se eu estiver conversando com alguém Lá na MSN No YouTube E eu não tenho uma webcam Não tenho uma câmera O que eu faço? Bruno E aí? Eu sou no Erwin Tudo bem? Sou professor de Biologia Desse estágio na Samarco Na Celó Sou alto Tenho uma moto Tenho um brinquinho assim O Erwin do Vale É uma descrição Que eu faço sobre a minha pessoa Mas esse sou eu? Não Então a descrição Claro que sou mais bonito Falaram aí A descrição presente Sobre o Brasil Pode ser Uma descrição Muito evoluída Uma descrição diferente Utópica Daquilo que existia Olha só Era um adjetivo Só por um momento A terra é dela A terra é formosa A terra é perfeita E no superlativo O que é superlativo? Vocês aprenderam isso Lá no sexto ano Que ele vai o que? Você usa o adjetivo E quer intensificar Que algo é melhor Do que você está vendo E principalmente Há uma exaltação Da nova terra Uma exaltação Daquilo que é o Brasil Nosso Brasil perfeito Os textos Eles vão trabalhar assim Entendeu? Olha só O que nós temos aqui Deixa eu tirar assim Esté pauta, gente Pelo amor disso Olha só O que nós temos aqui Literatura de viajantes Já era a tradição De Portugal Portugal já tinha isso Como a tradição Sempre relatar Os feitos Dos grandes heróis Portugueses Então pra isso Pra eles Não era uma novidade Em geral Os relatos Registram o dia a dia Galera Lembra que Portugal Os neos Os governantes Estavam longe Eles queriam saber Sobre a nova terra Então você precisava Registrar tudo Ou Entre aspas Quase tudo Ela tinha função Informativa Sem intenção artística Agora pensa comigo o seguinte Eu quero colocar no coração De vocês Quando a gente fala Assim das cartas Vocês pensam o seguinte Ah, eu mandei a carta Para o rei de Portugal O rei de Portugal recebeu E falou Ah, tudo bem, beleza E manda Aí manda três pontinhos Não é isso Havia um tempo Uma demória Às vezes essas cartas Não chegavam Aqui o que nós temos hoje Quantas cartas foram enviadas Talvez não chegaram Cartas, né, de outra ideia Ou cartas que foram ocultadas Né, sobre o nosso Brasil Vai, Diego E nós temos aqui O Pero Bas de Caminha Gente, que é Pero Todo mundo fala Pedro Pedro, mas deixa o tio Pedro Né, lá com o Diego Pero Bas de Caminha Ele é o escrivão Basicamente da armagem political E ele vai trabalhar com A informação Ele vai trabalhar a descrição Da aparência E dos costumes Dos nativos Ele vai olhar A galera Vai falar Desculpa, se vocês fazem Constantemente No primeiro dia de aula Vamos descrever Aquela menina Chegou, olha Ela vem assim Olha, olha Começa a descrever Com detalhes Vai, Diego Olha o trecho Dessa descrição Ah, tá Quem vai trabalhar aqui Né A certidão de nascimento No Brasil Coloquei Certidão de nascimento Entre aspas Porque o Brasil Não aconteceu naquele período O Brasil foi feito Aí você vai Se ver de Deus Enfim Né O Brasil Não foi descoberto Mas Foi considerado A certidão de nascimento E ele mandava A mensagem pra quem? Para Dom É o Reino de Portugal E essa descrição Ela precisava ser Precisa Ela precisava ser detalhada Porque o rei Era chatinho O rei não queria falar Como é que foi a hora Foi legal Não, como é que foi a hora Sete e meio Que a pessoa abriu a porta Sete e trinta e três Ele chegou na frente Sete e trinta e quatro Ele começou com o pé No quadro Sete e quarenta Ele terminou com o quadro Ele quer detalhes Ele quer detalhes Da nova terra E principalmente O que ele vai relatar Nessa carta? O choque cultural Entre os portugueses E os indígenas O choque cultural Que existiria Entre a cultura europeia E a nossa cultura A cultura brasileira E até então Não era nenhum País em Criado Imagina Olha O trecho da carta Ele vai falar sobre a terra Olha Nessa terra Se plantando tudo dá Aqui é perfeito Avas são infinitas Mudou alguma coisa? Vila velha não As avas não vila velhas infinitas De maneira que é graciosa Querendo aproveitar E tem por causa das águas Ele está falando A perfeição Olha Rei Aqui tem água Para tudo e qualquer lugar Parece Itaúna Rei Vem Vem para Itaúna Parece Diego Chamando vocês para ir para Itaúna Olha Nessa terra Tudo mudando Tem tudo nessa terra Show Diego Vai Olha o trecho sobre a terra Agora sobre os habitantes São páramos Avermelhados Né Tem rosto lindo Nariz do clássico Cara lindo Olha para ele assim Perfeito Professor Você é índio Por que? Índio é bonito Eu sou índio Meu querido Indígena Então Eles são bem feitos Agora aqui Não fazem Caso algum De cumprir as suas vergonhas Eles não usavam A professora Ropa Tinha ludes ali Gente Era o perfil Daquelas pessoas Então sim Eles não tapavam As vergonhas Em momento nenhum Agora imagina Um português Chegando lá De Portugal Obviamente Professor Pelo que sim Não Pelo que sim Em espanhol Ele vem lá De Portugal E vê aquele Que ele ser Nú Perfeito Porto Tudo Nú Ah Que lindo Eles nem Estavam ensinando Nova cultura Vou deixar você Pensar nisso Mas pense direitinho O que poderia ter Acontecido O que poderia ter Acontecido Com os indígenas Com aqueles nativos Naquele período Porque hoje Se eu Repito Essa ideia Imagina Um monte de velho Vindo num navio Chegou numa região E vê um monte de mulher No carro Você acha que vai acontecer o que Meu querido As mulheres sabem Elas sabem Perfeitamente A resposta Por que É um período Também Que nós podemos dizer Que ocorreu Isso aí Na exploração sexual Só o Diedão Uma coisa Então Achou Bora lá então Queridos E nós temos aqui Dentro da carta de caminha Também Ele demonstra O Diego deve trabalhar Com vocês O Diego O outro vai trabalhar Essa carta Mais aqui com vocês Né E vai trabalhar A impressão dos europeus Olha De ponta a ponta Né Praia Praia Força Muito chão Com muito propósito Olha Só que Só que Nós procuramos Saber se havia ouro Se havia prata Metal Não achamos ainda não Mas vamos achar E De tal maneira Que ela é graciosa Que querendo aproveitar Dá-se ela tudo Então ele começa A falar com o rei Rei Vem pra caixa Você também Vem Por que Tem muita coisa ali Rei A terra é perfeita A terra é bela Mas quando eu leio isso aqui Parece que ele está falando De Muguri Muguri Que ali é assim De ponta a ponta A terra é praia Lindo A praia ali Muguri que existe Muito formosa Os moradores De Muguri São perfeitos Se alguém assiste aí Sabe que você é bonito Da nova Vai, Diego E a influência religiosa Depois que ele falou Com o rei Olha Rei Os indígenas São assim Rei Aqui tem coisa pra caramba Rei Vem, rei E eu vou te falar Uma coisa, rei Olha só Olha o que você pode fazer Rei Com tudo Oh, meu rei O melhor Provo dela Que pode tirar Parece salvar Essa gente Oh, rei Depois que eu fiz Um monte de merda Vamos levar Essa galera Pra igreja Vamos salvar Essas pessoas Sabe por quê? Nós precisamos Acrescentar Nesse sujeito A nossa fé Aí vem Pedro, Tião Tiago no marquinho Pedro, Tião Tiago no marquinho Pedro Vem todo mundo Vem geral pra cá Então você percebe Que a influência religiosa Sobre essas pessoas Que nós chamamos De um processo De aculturação A partir do momento Que você não aceita A cultura Dos nativos E quer treinar Quer colocar Na sua cultura Neles Quer romper Com o que eles tinham Infelizmente Isso é aquilo Eu peguei o texto De um aluno Uma vez Um aluno Do sétimo ano Ele estava falando Sobre o dia quíntico Que legal E ele falou Uma coisa muito legal E falou Pessoa Eu acho muito legal Que as pessoas Falam que ele é índio Ele não sabia Que ele era índio Ele não sabia Eles começavam a criticar Ah você é índio Ele não sabia Que era isso Ah você não tem fé Ele nem sabia Que era fé Ele nem sabia De nada A inocência De um menino Trazendo pra nós Um tapa na cara Realmente Quando você começava A falar Sua cultura é assim Você é assim Ele calma aí Calma Eu sou inocente Eu não sei O que está acontecendo O que é isso Religião O que é isso Salvação A pureza Daqueles indígenas Daqueles nativos Era o presente ali Então a gente tem Essa dificuldade E tem esse processo Aqui de aculturação De impregnar A fé Esquisivamente Católica Pode Show Então o que nós temos Aqui ó Imposição Biológica Por meio da religião Domínio político Querendo aqui Usar das nossas Terras E tal E Exploração econômica Pra que? Trabalhar com o Estado Português Melhorar Viu no Brasil Um excelente mercado Viu no Brasil Potência Para Portugal Vai Diagão E nós temos aqui A literatura de catequese O que eu acabei de falar com vocês Basicamente Foi a literatura de Informação Quando nós falamos Literatura de informação É simplesmente Mostrando Sobre A nossa terra Mostrando Algo Sobre o nosso país Quando eu falo Literatura de catequese É que eu quero pegar Essas pessoas E levar pra minha religião Mas professor Por que isso? Porque Nós estávamos vivendo o que? A questão da reforma protestante Né? E a catequese dos indígenas Trazer essa galera Vou trazer mais gente Pra nossa igreja Amém irmãos? Né? O que que faz aqui ó Quem fez isso? Aos padres Jesuítas Nós temos também Pela questão de textos Teatros Professor Como que eles vão catequizar Esses meninos? Como que a gente vai trazer? Teatro Né? Você tem ali A figura de uma A figura de outra Alguns Criaram também A gramática Tupi Não é? A gramática Tupi sim E criaram Para ter acesso A esses meninos Principalmente as crianças A quarentena começou A dia que eu cheguei Nessa aula A quarentena começou aqui O Diego tá triste Quando ele chegou nessa aula Começou a quarentena Mas Diego A vantagem é ele Aí eu volto aí Quando eu volto Eles vão falar Eu vou falar A massa Vai lá Diego Então nós temos o seguinte O que que aconteceu? Eles vieram para o Brasil Com um aspecto voltado Para o trabalho da catequese E nós temos o José de Anchieta Que ele foi poeta E autor de peças Teatrais Altos religiosos Altos né De arrecadação religiosa Altos para trazer Aqueles nativos Para a sua religião Esquisivamente A católica Para conquistar Esses fiéis Conquistar na verdade Novos fiéis Vai Diego Vou mostrar um texto Para vocês aqui Ah desculpa Pareceu feita não Como que era o teatro Do Anchieta Era um instrumento Deficiente Cara Teatro sempre dá certo Até hoje Eles utilizam isso Hoje eu vi uma reportagem Que o meu lindo país Cariacica Tinha três Comediantes ali E eles estavam Para falar Sobre o isolamento As pessoas estavam na rua Eles estavam usando Do humor Para educar Aquelas pessoas Então O teatro Sempre foi um instrumento Eficiente E nesse período também Conseguiu trazer a atenção Porque criança Se você ficar falando Ela não vai começar a atenção Aí você faz qualquer coisa A criança Ela já vai ficar ali Com o carro E os indígenas Altos Eram como se fossem criança E você e você deles É a nossa forma Né Como o jejum De divertir Ah professor Então você está falando Que foi bom Em partes Né Porque A partir do momento Que você acredita Que o indígena Tem alma Você coloca isso aí Ele não pode ser escravizado Então Foi uma certa proteção Principalmente Para o da xieira No início Depois a gente vai pensar Sobre isso Nas outras A palavra A palavra cristã Né Os nativos E principalmente O que eles vão fazer Aqui Olha Eles vão trabalhar Como personagens Católicos Personaficados Fortes E tal Contra Entidades Né Associadas Ao mal Então ele vai mostrar Sempre aquela briga Entre o bem E aquela briga Entre o mal Bem e o mal Bem e o mal Sempre vai estar presente ali Então nós temos Essa problemática Existente Né Esse processo de culturação Que Eles vão impregnar Ali jogar Uma cultura religiosa Para os nativos Pode ir, Diego Olha que texto pesado Um minutinho Para você ler Esse texto Olha que texto Pesado Mais pesado Que o Ezequias E Daniel Júlio Ah Daniel 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 Agora Daniel Para ser o que Ele é Digital Influência E aí pessoal Tô aqui no meu quarto Né Aí tudo nada Ele fala Deste Olha Daniel Desculpa rapidinho Tô aqui no meu quarto Espero que ele esteja ouvindo Tô aqui no meu quarto Pessoal Esse aqui é o lugar Que o que eu gravou É aqui Alguém tem Alguém tem Algum instrutor aí De academia Alguém tem o personal Bom Bolsonaro Ele falou um monte de coisa Então Eu vou botar Eu tava no aula De uma vez mais Aí o Diego Foi lá Da sua forró Aí o Daniel Ele tá assim Ele tá falando coisas Eu sigo Porque eu sou amigo dele Ele vai estar falando Com esses indexes Tadinho E o que vocês acham Deixar o cabelo Black power Né Vou deixar o cabelo Black power Fica maneiro Coloca aí Se você acha legal Ou não Coloca aí Coloca aí Aí eu sei que O meu lugar de trabalho Do nada Ah, queridos Já lendo Olha só Dos vícios Já desligados Nos pagés Não cremo mais Nem as suas danças Rituais Nem os seus Mágicos cuidados Vou repetir Ele mandava As crianças Querem repetir Isso aqui Vamos repetir Crianças Nos vícios Já desligados Nos pagés Não cremos mais Nem as suas danças Rituais Nem os seus Mágicos cuidados Queridos Eles faziam Com que os nativos Repetissem algo Que era contra eles Eu Vim de graça Não contudei Os nativos Fizeram isso aqui Em 2019 Vim de graça Era muito legal Voltando pra cá A cena se repete Dos vícios Já desligados Que vícios Que vícios Que eles tinham Que podridão Existiam Na vida Daqueles nativos Mas eles tinham Se desligados Olha aqui A figura do pajé Nos pagés Não cremos mais Imagina o menino Mas isso aqui Ele vai repetindo Vai repetindo Vai repetindo Vai repetindo E a criança Quando ela chega Adiante do pajé Ela vai lembrar Isso aqui No pajé Eu não creio mais Eu não gosto de você Eu não creio de você Olha o processo De acerturação Nem as suas danças Sem rituais Tirar dança Tirar ritual Indígena Nem os seus mágicos cuidados Porque eles Trabalhavam tudo Pelas plantas A questão da saúde Todos os aspectos Eram mágicos cuidados Nos vícios Já desligados Nos pagés Não cremos mais Nem as suas danças Rituais Nem os seus mágicos cuidados Queridos Olha o que pesado Apesar de que A literatura Ela demonstra Que José de Anchieta Ele foi um cara Perfeito Ele foi um cara Bom para os indígenas Mas Em cultura Falando Ele foi retirado Ele começou A retirar Aquilo que era deles A identidade Foi retirada Desses meninos E ocorre isso Novamente No nosso país Diagão Deixa eu ver O que nós temos aqui Nós temos aqui Algumas figuras Não sei se vocês conseguem Chegar perfeitamente Que falam aqui Nós temos todos os aspectos Não vai entrar nesse detalhe Vai ter uma aula exclusiva Para isso Interpretação de imagens Mas o que vocês veem aqui Né As pessoas da igreja Notílica Nós temos aqui Os nativos Assustados Que aqui o que está acontecendo Um ensinado E é porque Se eu tirar essa foto Lá Nem vou te responder Vai, Diagão Nós temos um Olha que legal Olha que imagem bacana Não tem quando a sua mãe Manda você ir para a igreja Que você não quer? Amanda Vai para a igreja Amanda se arruma E vai para a igreja Senão você não vai com rock Cada ano Ela vai lá Se arruma Cabelinho ok O cabelo ok E Ela vai para a igreja Chega na igreja Todo ato está acontecendo Aí o padre Manda o tom Com o pé joelho E ela manda Em pé Observando Olha Todo mundo Acho que ele é errado Todo mundo ali Né Em comunhão Mas olha o Matilo Só observando Só olhando Porque aquilo ali Não era a cultura dele Como assim? Como é que vocês já olharam? Porque olha Outro observando de longe Mas olha a figura Olha como é representada Nessa imagem E nós temos A obra aqui Que representa a chegada Né Como você imagina Um monte de barquinho vindo Né Bonito pra caramba E nós temos aqui A chegada Dessas pessoas Como se deu Basicamente Né É claro Que isso aqui É uma reventura Né A gente Ninguém sabe É um século Como aconteceu Nós estudamos É através do Deus Tropeu Mas eles não tocaram A visão deles Agora eles tomaram Fechados Tomaram porrada Ninguém sabe Falou que foi tudo Pelo pilaço Pelo texto Tem até uma parte Acho que eu não coloquei Com vocês Que um dos Dos componentes ali Da Dos portugueses Mandava os caras Abaixarem A flecha Ei Abaixa ele Abaixa a flecha Abaixa Aí diz Que eles foram Abaixando Tranquiláceo Como ele Os nativos Abaixaram Tranquiláceo Paz e amor Paz e amor O texto mostra isso Que eles estavam Preparados Para atirar E chegou Abaixa Abaixa Veja né Os irmãos Olha só Primeira coisa Renato Russo Coloca a palavra Índios Renato Russo Coloca a palavra Índios Entre aspas Quando ele coloca Aquilo ali Pesquisamos Sobre Ele quer relatar Que essas pessoas Que eram ingênuas Eles existem Até hoje Pessoas que acreditam Pessoas que são Injustiçados Por não saber a verdade Ou conhecer outra verdade Ele não está falando Somente daqueles Eles estão falando Para hoje Todos De vocês Nós Que às vezes Sofremos Com o ponto de seguir Ele fala Quem deram A menos de uma vez Tem de volta Todo o outro Entreguei a quem Conseguiu me convencer Que era prova de amizade É como né Se os portugueses Mostraram Vão lá amigo Vão trocar Pega o ouro lá pra gente É amizade Somos amigos Estamos aqui Somos amigos Vemos pra salvar vocês Vamos mudar o Brasil Olha só Conseguiu me convencer Que era prova de amizade A falsa amizade ali Existente entre Né Os nativos E os europeus Imagina Né Quem lidera Ao menos uma vez Esquecer Que acreditei Que era Por brincadeira É como se Pra eles Galera Por mais que Há um Há um o Espírito Santo, em outros lugares, e o Espírito Santo é muito melhor, são, às vezes, tem problemas e sofrem com consequências porque acreditar que é brincadeira. O problema do Brasil hoje é que eles estão levando tudo assim, eles estão acreditando que tudo é brincadeira, que tudo não passa de uma brincadeira. E os indígenas acreditavam nisso aqui, olha, quem me deram mais uma vez acreditar que era uma brincadeira, eles estavam brincando, não, eles estavam te matando, eles estavam roubando a nossa vida, roubando a nossa cultura, e eu achei que era brincadeira. Olha, é que se cortava sempre um pano de chão, eles davam um pano de chão, então aqui é só, o quê? Mas esse aqui não é pano de chão não, esse aqui é uniforme. Vai pegar e dar uma camisa do Flamengo e clá, pano de chão, né? E eles davam o quê? A chave que era lindo. Não, pura seda. Aquela bobeirinha, aquela troca, te dão um pano de chão, você me dá suas terras. Ah, beleza. Toma. É brincadeira, Portugal, você me ama. Vai. Quem ama? Vou mandar embora. Olha lá, quem me dera, ao menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender. Explicar o que ninguém consegue entender, meu amigo, é basicamente aquilo que é? A religião deles, a cultura deles, quem me dera, ao menos uma vez, Portugal, conseguiram explicar pra você que você falava que eu não tinha religião, mas eu tinha minha cultura. Quem me dera, ao menos uma vez, Portugal, voltar no tempo e falar, olha, o meu ritual é melhor do que o seu. O meu ritual não tá matando ninguém. O meu ritual não tá extravizando ninguém. O meu ritual não aceita extravidão do próximo. O meu ritual é diferente. Que a sua religião que leva pra eternidade, na verdade, vai levar pra outro lugar, se você acredita nisso. Mas quem dera, ao menos uma vez, explicar que ninguém consegue entender. Porque o pai português nem tentou entender a religião, a cultura dos indígenas. Quem dera, se fosse diferente, olhe o tanto que nós perdemos. Nós temos vários aspectos voltados para a cultura indígena, muitos. Mas, quantos foram perdidos por todos os portugueses? Vai jogar um. Olha. O que aconteceu é ainda estar por vir, e o futuro não é mais como era antigamente. Como que era o futuro deles antes? O futuro deles era normal antes da colonização. Iriam nascer, viver, plantar, aquela coisa, morrer. Simples. E o futuro não é mais como era antigamente. O futuro deles, esse é o texto de Renato Augusto, tá, gente? Pelo amor de Deus. Renato Augusto, só pra fazer uma redentura. O futuro agora é incerto. Não sei se vocês conseguem enxergar. O futuro é incerto. Não havia certeza. Nada voltaria como antes. Nada voltaria como que era o Brasil antes dos portugueses chegarem aqui. Às vezes, alguns perguntam assim, Professor, você acha que o Brasil começou com problema depois do Lula, depois do FHC, ou depois do Flamengo ser vencedor da Libertadora? O Brasil começou com problemas depois de Portugal, quando veio pra cá. Ah, mas se você está querendo dizer assim, não, não conhecia antes, então você vai conhecer os problemas de 1500 pra cá. Então os problemas começaram ali. Os problemas não começaram agora. Já vem, obviamente, em 2019, que o problema ficou sinistro. Não sei porque não, mas eu preciso pesquisar aí na internet. Tá? Então o futuro não é mais como era antigamente. Ou seja, ele já não tem mais o futuro que ele esperava. Vai, gente. Olha lá. Provar que ninguém, olha, que me deram ao menos uma vez. Provar que quem tem mais do que precisa ter. Tem esses assim caindo em frente pra gente. Eles falam dessa relação que eu tô falando com vocês. Quase sempre se convence que não tem o bastante. Olha, quem tem mais do que podia ter? Ou seja, o cara tem muito, mas ele sempre vai estar se convencendo que ele precisa ter mais. Fala demais por não ter nada a dizer. Cara, leva isso pra vida. Toda vez que alguém começar a falar, você fala, meu amigo, ó. Fala demais por não ter nada a dizer. Política, fala demais por não ter nada a dizer. Amor, fala demais por não ter nada a dizer. Ezequias, fala demais por não ter nada a dizer. Gente, fala demais por não ter nada a dizer. Ou seja, tá falando o quê? Tá falando nada. Portugal não tinha nada a dizer e falava muito. Falava coisas que eram incoerentes para eles. Mas nos deram o espelho, parte sinistra, Mas nos deram o espelho e vimos o mundo doente. Tiagão, responde pra mim. Tiagão, essa é a que queria nós juntos. Muitos portugueses que nos deram batata, Epiros, bactérias, uma série de conhecimentos, né? Que, inclusive, criaram até um monte de ciência indígena, já nas primeiras décadas da atualização. Show. Então, olha o que a música... Show não, né? Com certeza. Olha o que a música fala. Mais uns deram o espelho. A partir do momento... Estamos aqui, olha. Olha o seu mundo. O mundo anterior, os portugueses, é um mundo perfeito. Pós os portugueses, e vimos um mundo doente. Olha o que podíamos, com o rato barato, né? A partir do momento... Assim. Show. O que nós temos mais? Ó, quem me deram uma vez, entender como o seu Deus ao mesmo tempo é 3. É isso. Pois falava tanto de religião, que vocês têm vários deuses em coisa e tal. E aí, olha, como aí, querido? Não estou entendendo nada. O Deus ao mesmo tempo é 3? A trindade? Como é isso aí? Como trabalhamos isso aí? Qual o aspecto? O que é isso? O que eu preciso entender? Quem me deram o Deus uma vez, entender como o seu Deus ao mesmo tempo é 3. Ou seja, como que eu vou entender a sua religião? Eu não entendo que você fala que a minha é imperfeita, que a minha é falha. E a sua? Você está falando que o Deus é 3? Como assim? Não estou falando o nome de religião, tá gente? O nome do nosso técnico não é esse. Mas eu estou falando para que vocês entenderem como que os nativos eles tinham essa ideia. Tá legal? Né? Quem me deram menos uma vez é acreditar que o mundo é perfeito, e acreditar que o mundo é perfeito, e que todas as pessoas são felizes. Isso aí já é o Renato falando também, mas a gente pode levar em consideração aquele perfeito, né? Acreditar que tudo é perfeito, e que todas as pessoas são felizes. Vai! Né? Aí vai falando, né? Quem me deram menos uma vez aqui é muito bacana. Fazer com que o mundo saiba que o seu nome, o nome de mim, do indígena. Fazer com que o mundo saiba que o seu nome está em tudo. E mesmo assim, ninguém lhe diz obrigado. Ninguém lhe diz obrigado pela cultura, obrigado pelo alimento, obrigado por tudo, e desculpa pelo que fizeram com vocês. Ninguém lhe diz ao menos obrigado. Ah, não, professor, mas a gente já faz o dia do índio. Ah, muito legal. Todo mundo lá. Aí vai todo pintado pela coisa e tal. Ah, esses dias me perguntaram. Me chamaram para, acho que quarta e quarta, pra dar uma palestra sobre o descobrimento do Brasil, pra falar do dia do índio. Cara, eu acabei com a professora. Porque estavam todos os meninos pintados lá, com a pena de gavião lá. Né? O que é isso? Eu achei que me chamaram pra contar a verdade. Eu tive que mentir. Falei que foi legal porque o gavião aqui e tal. Mas é a visão que eles têm. A visão que eles possuem. Mas se você for olhar pra galera, as vezes querem se fantasiar de um, de primeira coisa. Todo mundo tem que estar pelado aqui. Vou furar o beijo de vocês, vou colocar um osso aqui. Vamos lá, vamos começar assim. E outra, o principal. Vocês precisam ser bonitos. Porque a situação tá difícil, tá? Então se você quer fazer de, né, brincar no dia do índio, nasce de novo, fica bonitão. Aí você vai conseguir. Entendeu? Pra dinheiro. Então, olha. Quem me deram, ao menos uma vez, com a mais velha tribo, com os mais velhos índios, que nós falamos hoje, na nossa aula. Resumindo isso aqui, ó. Não ser atacado por ser invocente. Pode ir? Acho que tem um aqui. Né? Nos deram o espelho e viram o uso doente. Tentei chorar e não conseguir. Isso aí vai tratar deles. Vai tratar de Renato Bú, sair uma outra coisa. Mas, realmente, é a tristeza de saber os problemas que aconteceram naquele período. Os problemas que ocorreram por conta da imposição religiosa, por conta da imposição capitalista do nosso Corpo do Grês. Vai, Diego? Tem uma musiquinha? Dá até o dia, tá? Claro. Eu vou passar primeiro. Ela não fala. Pra vocês lembrarem. Só pra vocês lembrarem qual é o ritmo. Todo mundo tem que cantar, hein? Só o ritmo. Chama ela aí. E aí. Só pra vocês lembrarem, amor. Apesar da gente vai cantar, hein? Pronto, vem. E aí. Comenta bem a gente, também. Show! Entendemos? A música é essa. Eu não sei se eu vou conseguir cantar, porque eu preciso do auxílio dos alunos. Então, vamos lá. Se eu errar a letra, a gente volta. Eu não vou conseguir subir, né? E eu não. Vou sair. Vou até chegar aqui, claro. Vai! Clientismo do Brasil É informação, informação Seus irmãs! Do peques e as plânicas Solzones! Do peques e as plânicas Do peques e as plânicas Solzones! Então, vocês também Oh yeah! Clientismo do Brasil Vai! O que a minha Escreveu O que é? A primeira carta No Brasil Para ela é tão manual Vai, cara! Todo mundo é só! Escreveu O que é? O que é? E os dois O que é? O que é isso? O que é isso? Um das duas, uma três. Vem! Vem comigo! Vai ser bom! Vem! Faça! Show, queridos! Especialmente para vocês e guias, essa música... Ela foi gravada... PC, PCzão... Vocês mandaram essa música para nós ler... E... Vamos um pouquinho de dinheiro para a gente entender mais ou menos... Olha lá! Nós temos aqui o que diz no Brasil, que eu falei para vocês... Que ele trabalha com informação... Informação! Nós temos a catequese e as crônicas, né? Beleza! Professor! Enche ele até o granja-porco, porque ele vai trabalhar com... Né? Vai usar a gramática Tupi para conquistar os quintos. Se eu me engano, essa gramática Tupi, Diego... Depois você me tira a dúvida aí... Eu posso pesquisar aí... Ela estava, ela que conseguiu, foi queimada, né? Eu não sei assim... Foi o que queimou lá... São Paulo! São Paulo! Eles estavam lá para isso mesmo... Percebam que desde 1500... Eles foram guardando... Isso é que você viu, em 500 até... Eles foram guardando, guardando, guardando... E chegou... Aqui, no nosso tempo... Olha o tanto de período, né? O tanto de consequência histórica... Que a gramática Tupi... De enxieta, ela enfrentou... Para chegar nesse período e ter essa dificuldade... Vai, Diego! E nós temos aqui, né? Que ele fez teatro... Que ele fez poemas... Para passar só para a galera... Que ele falou aqui... E nós temos aqui um caminho... Escrever a primeira carta no Brasil... Né? Que era a ideia seguinte... Que a arte... Eles não queriam fazer arte... Mas, simplesmente... Eles queriam trabalhar com formação e informação... Pode passar, Diego... Só pega o que damos aqui... Pode passar... Pode passar... Então... Não sei se vocês vão enxergar... Mas eu só vou colocar isso para vocês... Mas vai chegar isso para vocês... Esse material... Só para a gente identificar... O Cientismo no Brasil... Nós temos como contexto histórico... O achamento do Brasil... Né? Nós temos a literatura de informação... Que as narrativas que registravam... O dia a dia das viagens... Nós temos como... Né? O maior exemplo... Nós temos poucos... Mas, geralmente, trabalham esses dois... A carta... Que era o Vasco de Caminha... Que vai trabalhar... Que é considerada... O nascimento do Brasil... O aspecto do nascimento do Brasil... Nós temos aqui... A literatura de catequese... Né? Na figura de José de Astier... Que buscava... Que tinha o único caráter... Né? Buscar... Evangelizar... Aqueles indígenas... Diego... É o tempo... Posso finalizar? Como é que é? Você pode ficar... Boa tarde... Mas eu... Esse aqui... Eu vou mandar para vocês... Tá, queridos? Esse finalzinho aqui... É só um mapa conceitual para vocês... Você que sabe... Porque se eu começar o outro... Como é que é caro? Beleza, Cris? Se vocês tiverem alguma dúvida... Vem, Diego... Talvez tenha alguma dúvida... Alguma coisa... Um mapa... Um mapa... Um mapa... Um mapa... É... Perguntando se vai ter uma dúvida... Ou uma foto... Mas vai usar inteiro... Vai usar inteiro... Vai usar inteiro... Vou mandar um comentário para vocês... Show? Galera... Agradeço muito a participação de vocês... Né? Assim como qualquer professor... Queria que vocês estivessem aqui... Conosco... Nessa sala... Mas o momento agora... Né? De distanciamento... Esse isolamento social... Lembrando o seguinte... Aqueles alunos que estão lá... Com o professor... Ai... Eu vi que fulano... Aladim postou o valor sobre o Enem... Outro postou... Será que vai cancelar? Não coloca isso no seu coração... De um lado... Você pode brigar... No outro lado... Falar... Olha... Precisa cancelar... Deve cancelar... Mas você entende qual é o cenário político... Que não é fácil mudar as coisas... Não é fácil uma hora... Para você falar e cancelar... Então você precisa estar preparado... Por duas coisas... Vamos supor que eles cancelem o Enem... Cancelei... Para... Olha um ponto positivo... Você está preparado... Você está à frente... Para que depois... Você só... Para... É... Repetir os conteúdos... Revisão dos conteúdos... Agora... Se eles não cancelarem o Enem... Para você abandonar tudo... É um ano perdido... É um ano... Infelizmente... Mas eu estou lutando... Para manter esse vivo... Vamos manter vivo... Mas vamos manter também... A chama de estudar... Nesse aspecto... Eu sei que é difícil... Galera... Por isso que nós estamos aqui... Saindo dos nossos slides... Para que você não perca o ano... Muita gente está falando... É um ano perdido... CHM não quer isso... Para os nossos alunos... Vários cursinhos deixados de lado... A gente quer isso... Para você... A gente quer que esse ano... O ano 2020... Assim como você chegou lá em janeiro... É a primeira aula... Que ele falou... Esse ano eu vou passar... E continuo nessa ideia... Valeu galera... Obrigadão Diegão... Obrigado você... Tak!!! Ainda não! Ainda não! Vamos... Vamos ropar a a tensão aqui... Obrigado.